Essa é a Bantv, a TV da música eletrônica. Muito obrigado pela sua audiência. Sim, na internet também se mede audiência através do Google Analytics, o nosso amigo, parceiro, camarada, que logo em breve estará patrocinando aqui o nosso programa, tá certo? Olha só, nós tivemos um pequeno corte aí do nosso programa Trend Beats, que todas as quartas-feiras a gente coloca aqui como início, né? Então rola por uma semana, mas no YouTube já está lá para você assistir inteiro e também aqui na nossa programação da Bantv, a TV da música eletrônica. Tá legal? Bom, começando mais um Batendo Prato hoje, Batendo Prato mais que especial, porque estávamos atrás dessa figura, desse cidadão, desse senhor, desse amigo, desse mestre. Desde quando começou esse programa. Aliás, antes de começar o programa ele já estava na lista. Mestre DJ Vadão. Tudo bem, William? Beleza, Vadão? Bem, graças a Deus. O teu cara chamou de William, fodeu. O William é cobrança. O William é cobrança. Quando ligam aqui atrás do William eu já passo para a Daniele, a moça do setor financeiro ali. Então tá bom, vamos começar de novo. Tudo bem, Bannis? E aí, Vadão? Tudo bom, tranquilo, graças a Deus. Ó, bastante gente aqui já te esperando. Muita gente falando aqui de músicas que imagina que o Vadão vai tocar, mas senhores, isso é o Batendo Prato. O que vale aqui é também a surpresa. Surpresa, claro. A surpresa, exato. Vadão, o nome mais comum, eu não sei, o mais comum seria Osvaldo. Sim, Osvaldo. Vem daí mesmo? Osvaldo. Mas também é cobrança, né? Quando chamam de Osvaldo é cobrança. E o Vadão surgiu por quê? Pelo tamanho? Porque você é um cara alto. É, na verdade, meu apelido sempre foi Vado, né? Sempre foi Vado, Vado. Aí fiquei um pouquinho grande, né? Cresci um pouquinho acima da média e aí ficou o Vadão. Mas, na verdade, esse apelido que me colocou na noite foi o Carlos Racida, Bandeirantes FM, em 1984. Teve um concurso de DJs e até então era o Vado. E quando, chegando na rádio e tal, coloquei a na fita, né? Que você mandava uma fita, né? Cassete para eles avaliarem o teu set e tal. E quando eu fui sorteado entre os 10, eles, selecionado, na verdade, entre os 10. Sim, sim. E ele falou, pô, não, você não pode ser Vado, você tem que ser Vadão. Você é muito grande e ficou. Desde lá, de lá para cá, o Vadão... Agora, esse Vado não surgiu por causa do DJ? Não, não. O Vado era um apelido de família mesmo. Isso, apelido de criança, de família. E o DJ entrou na sua vida quando? Profissionalmente, em 1981. Mas, assim, eu passei a gostar, passei a admirar em 1978 para 79. Certo. Foi quando eu pisei no Banana Power pela primeira vez. Banana Power. Onde que era o Banana Power? Na Avenida São Gabriel, ali no Itaim. E lembra quem tocava lá? Newton Banana. Newton Banana, olha que legal. Newton Banana, falecido, né? Faleceu há dois anos atrás. Não tinha nem conhecimento. Paulo Elal e outros DJs, né? O Giancarlo. O Giancarlo também tocou lá. Quem mais? Carlos Alberto Pagotto, que eram os DJs da época. E, cara, eu ficava vendo aqueles caras lá em cima. Eu falei, meu, é isso aí que eu quero ser, cara. Ficava lá na pista dançando, era um molequinho. Mas eu já admirava o trabalho dos caras, entendeu? Aquela coisa da música não parar nunca e estar sempre, sabe, numa sequência lógica. Sabe, numa mesma batida. Eu achava aquilo muito fantástico. Que bacana. E aí meu pai já começou a me comprar uns equipamentos. Na época eu já tinha equipamentos de ponta. Em 79, eu já tinha uma discoteca na minha casa. Que legal. Muito legal. Eu já tinha o que tinha de melhor. Então já tinha o incentivo do pai para esquisito? Mais ou menos. Tinha um equipamento, mas não sabia que é que é o 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 que é. Mas eu já tinha um equipamento bem legal, que muitas boates aí não tinham. Eu já tinha na minha casa. Que legal. E aí comecei a comprar discos, comecei a praticar, treinar, né? Lógico. E escutava algumas mixagens no programa do Mike Nelson, na Jovem Pan, isso em 79 também. E escutava as mixagens, eu queria fazer igual, cara. Então eu perdia horas e horas e horas para tentar fazer aquilo igual e acabou acontecendo. Rolando autodidata. Foi rolando naturalmente, autodidata. Total, legal. Autodidata total. Comecei a gravar umas fitas, vender na escola, com essa grana comprava mais discos. Vendeu também as fitas? Vendia, vendia fita na escola. Comecei a vender fita na escola. Você imagina se hoje, de repente, com essas redes sociais, apareça ou de repente já apareceu gente, porra, tem o fita daquela época ou qualquer coisa assim? Eu adoraria, eu adoraria, eu adoraria encontrar. Tá, mas não é difícil. Até porque a fita... A fita deteriora com o tempo, com o passar dos anos. Eu tenho um amigo nosso aí, em comum, mas enfim, ele diz que tem todas as fitas da Bandeirantes, de vários DJs e eu, porra, vamos colocar isso aí. Ele, é, vamos, 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 mas é aquele cara que está lá com as fitas tão guardadinhas e não libera para ninguém. Eu tenho, na verdade, a minha fita matriz, que eu, quando eu mandei para o concurso, né, a montagem que eu fiz lá na época. Essa eu tenho porque eu fiz várias cópias dela e depois, quando surgiu o CD, eu masterizei e tal. Putz, que legal. Isso eu tenho. Ah, que legal. Isso, isso, isso era só o áudio, claro. Só o áudio, só o áudio. E quando você diz montagem, para ficar mais claro para a gente, esse campeonato é um câmera DJ. Quando você fala montagem, você se refere porque isso não é feito no rolo? Não. Feito no rolo. Feito no rolo. Então fez ali toda a sequência bonitinha. Sim, sim, tudo. Toca disco, mixava tudo, depois editava. Você pegou essa fase do rolo na discoteca? Peguei, peguei, peguei. E como que era o processo? A gente já teve aqui algumas histórias... Na verdade, eu nunca fui muito bom de edição, não. Na verdade, o bom de edição, nós éramos uma dupla, na verdade. Era o Mig e o Vadão. Era um japonês amigo meu, DJ também, autodidata também. Só que ele era um crânio, cara. Ele via uma coisa uma vez, não precisava ver a segunda. Ele já sabia melhor do que o cara que ele viu. É impressionante. Que da hora. Então ele já... Pô, nós vimos uma vez o Cadico levar uma fita lá. Conheci o Cadico, inclusive, em 1984, nesse concurso. Nesse concurso. Onde ele ganhou o concurso, eu fiquei em segundo lugar. Que legal. Pra quem não sabe, né? É, que legal. Isso foi em 1984, na Bandeirantes. E aí o Cadico explicou pra ele como funcionaria. Olha, é assim, você tem que pegar isso aqui, chama splicing, você corta a fita aqui, edita, repete quantas vezes você quer. Aí explicou, precisou explicar uma vez só pro cara. Uma vez. Entendeu? E já era. E aí a nossa fita fez muito sucesso. Que legal. Me fala mais desse campeonato aí. Daqui a pouco a gente já vai tocar a primeira música. A do Vadão já tá engatilhada aqui. Não sabemos se é do Ladecau ou do Ladecau. Calma, calma, calma. Quero saber desse campeonato. Esse campeonato era em rádio, então, a nível Brasil, só São Paulo. A Bandeirantes FM, em 1983, ela tava em primeiro lugar, né? Primeiro lugar disparado em São Paulo na época da black music, do funk, né? Do verdadeiro funk, né? Sim. Vamos luchar, claro. Exato. Showlights, Bottoms Up, aquelas coisas. Exato. E a Bandeirantes batia em primeiro lugar. Tinha os programas com os DJs, o Grego, o Irei Campos, o Carmo, do Overnight, tinha programa. E todas as casas, na verdade, tinha um dia à noite com o programa. Então, eles fizeram um concurso de DJs amadores, entendeu? E eu, louco pra entrar na cena, né? Já comendo os tocadiscos em casa, tendo os discos, mas não tinha oportunidade. Eu já tocava num buffet, né? Mas era assim, se tocava num buffet, é festa de casamento, você vai tocar, você sabe o quê, né? Nada do que você tem vontade. Essa que é a grande verdade. E era louco pra ter uma festa de 15 anos, pra eu poder tocar as músicas mais moderninhas da época, né? Exato. Mas, normalmente, eu tocava mais coisas nada a ver. E louco pra entrar na cena, louco pra pegar um clube pra tocar. Aí, quando pintou esse concurso, eu imediatamente já me inscrevi, entendeu? E falei, japonês, vamos fazer uma parada juntos aí, vamos, tal. Eu tinha os discos... Quem era o japonês? O Miguel. O Miguel. O Miguel, pronto. Eu tinha os discos, ele tinha equipamento, ele tinha um gravador de rolo que eu não tinha e que era necessário, enfim. Aí, pintou esse concurso, foram, acho que uns dois ou três meses de... Eliminatórias? De eliminatórias. E a minha fita, logo de cara, entendeu? Eles já me ligaram e falaram, sua fita foi aprovada, assim, assim, assado e tal. Pô, que legal. Vai ter uma reunião aqui. Aí, fui, na época, era o Carlos Racio e o Tony Lovato. Entendeu? Eram os dois profissionais lá da Bandeirantes. E aí, teve as eliminatórias e rolava sempre de sábado à noite. Entendeu? Mas, essas eliminatórias somente no programa ou tinha alguma aparição? Já tocava em algum clube? Não, era só via fita. Só via fita lá e tal. Entendi, as eliminações já iam ali. Quem ganhou hoje... E o doutor apresentava e tal. Tá aqui hoje, hoje a eliminatória vai ser com esses quatro DJs e tal. E o público que ligava... Olha que bacana. E votava, entendeu? Show. E eu acabei ficando entre os quatro. Aí, teve a grande final. Eu fiquei em segundo lugar. E o Cadico ganhou. Que bacana. Entendeu? O Cadico já era um cara mais experiente. Ele já trabalhava no Tio Sanja, já tinha trabalhado no Dancing Days. Ele já era um cara mais experiente. E ele ganhou. E ali, pô, surgiu uma grande amizade. Ali, até hoje, um grande irmão meu. Sim. Ele veio aqui e falou mesmo de você. E vocês entraram também pela, vamos dizer, pela porta da frente mesmo por esses nomes que você citou e que estavam na produção desse evento. E ali eu tive a oportunidade de conhecer todo o bastidor da história. Porque até então eu não sabia que existia gravadora, que existia promo pra DJ. Aí eu passei a conhecer as gravadoras, eu passei a ser bem recebido nas gravadoras. Todos os promos que tinham pros DJs, eu já tinha a minha cota separada em todas as gravadoras. Aí a coisa começa a abrir, as portas começam a se abrir. Aí você vai conhecendo as pessoas certas, nos lugares certos, aí a coisa começa a andar. Daqui a pouco nós vamos chegar, então, onde foi a primeira oportunidade de tocar. Mas vamos falar aqui da primeira música que nós temos no nosso Batendo Prato de hoje especial com o nosso mestre DJ Vadão. Qual que é a primeira? Mostra o toco. Você que manda aqui, você que sabe. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar a capa do disco, porque isso aqui é uma raridade, na verdade. Vamos lá. Em 1973, 74, 75, todo mundo na escola gostava de rock'n'roll. Os caras vinham com os discos do Black Sabbath, do Deep Purple. E aquilo era legal. Eu escutava, né? Tinha que ouvir, né? Mas não causava o mesmo furor em mim, o mesmo que causava nos caras. Eu falei, pô, é legal. Mas quando eu escutei isso aqui a primeira vez, eu falei, opa, é aqui. Vamos ver para que câmera você mostra aqui, porque o nosso produtor foi dar uma caguetes. Ah, estava aqui o produtor. Exatamente, o produtor está vivo aqui. Ah, produtor, por favor, aqui para essa câmera, você mostra aqui. Isso, nessa de trás. Olha aí, sensacional. A hora que você vê a primeira vez, então. Eu estou tocando, eu falei, pô, peraí, é por aqui que eu vou, entendeu? Naqueles discos da Keitel, que não era esse aqui, importado, né? Era aqueles discos da Keitel com 120 faixas de cada lado, né? Mas aí a música é um grande hit até hoje. E hoje em dia abre a novela, né? É, exatamente. Exatamente, exatamente. Eu gosto do Keitel. Exatamente. Essa é a que está fazendo a abertura da novela agora? Isso, é. É, cara, ontem, a minha filha cantando. Pode crer, ontem, é a primeira vez. Eu pensava que eles estavam mudando, né? Porque as novelas, antes, no final das novelas, era sempre a mesma trilha, mas eles passaram a mudar, né? Sim, mudaram. E aí eu não sabia que a abertura oficial era essa aí, eu não tenho assistido. A abertura oficial é essa e o que prova é que música boa não tem idade, né? Então não é só velho que gosta do Casey, criança também gosta. Exatamente, e ela cantando. E aí, até ontem perguntei, e aí, Mi, da Isan, o que você está achando das músicas? Ela é aquela que abre, é legal e tal, mas claro, toca só uns trechinhos, então ela não remete ela no lugar. Eu soube de cinco anos, e ela quer porque quer que eu grave todas as músicas da novela. Olha aí, isso é uma... É engraçado, né? É legal isso, né? Pô, isso é insano. Muito legal. Eu nunca imaginei, quer dizer, isso aqui, estou falando de 74, 75, eu nunca imaginei que em 2009 eu ia abrir o show dos caras aqui em São Paulo. Olha aí. Isso foi legal. É um filme que também passa depois, acho que no dia que você estava tocando ali, acho que passou um filme interessante na sua cabeça, né? Cara, eu, no meu camarim, aí tinha o camarim, o pessoal toda da banda, da dançarina, só de repente me vem o Casey e pergunta se a cerveja no meu está gelada. Olha aí. Pô, a minha não está. Devei, porra, abri a cerveja, dei para o cara, tomamos cerveja juntos, batemos papo, tiramos foto. Cara, e não dá nem para você falar para o cara o que ele representa para você, porque fica meio chato, né? Então, eu procurei ser um cara simples assim, mas, cara, eu não estava me aguentando por dentro. Isso não está acontecendo, entendeu? Não é tietagem. Eu também não estou me aguentando por dentro, como o Mulders também não está. É que quem está do outro lado nunca sabe. Quem está do outro lado nunca sabe. Quem está do outro lado, então é isso aí. É muito bom estar aqui com você. Ô, Vadão, agora me diz aí. Então, rolou o campeonato, você já estava ali conhecendo pessoas, gravadoras, como a coisa funciona. E isso vale para você aí, molecão, que está chegando agora, já está querendo bater os pés nas portas, e tal, calma, em todo o processo. E quando surgem oportunidades, como o Vadão citou, campeonato, opa, peraí, foi lá, bateu de prima e chegou ali na final. E quando começou a surgir, então, o lance de tocar? Não a era buffet, mas a primeira oportunidade que você falou, putz, é agora. É, na verdade, eu trabalhava no buffet em 81, trabalhei até 85. Tá. Até 86, perdão. Mas aí eu já tinha conhecimento com as pessoas, quando você vai na gravadora para pegar os promos, você acaba conhecendo os DJs, a casa tal, de casa tal, de casa tal. E o cara, pô, está precisando de um DJ em tal lugar, não sei o que, você vai lá e fala, ah, pô, já peguei o outro e tal, mas na próxima eu te chamo. Aí pintou uma situação lá no Ruf, que era ali na Cidade de Jardim, era uma casa fantástica, na Cidade de Jardim com a Faria Lima, de Júlio com a Faria Lima, no prédio da Dacom ali. Tá. Aí, pô, o DJ lá era o Giancarlo e eles tinham, e o Douglas, que era o outro DJ, que era o segundinho, né, o termo que nós usávamos na época para o ajudante, né, ele tinha ido para o Tamatete e pintou uma vaga. Aí eu fui lá, conversei com ele e falou, ó, começa amanhã. Caramba. Nem assim, eu dei umas referências para ele, olha, eu conheço o Irae Campos, eu conheço o Pulano, o Ciclano, e ele falou, não, começa amanhã. Chega aqui tal hora, tal, beleza. E assim, lá foi uma, como é que eu vou te dizer, um paraíso, né, porque lá, que tinha de melhor, de equipamento, lá tinha um Bose X-1200, Zero, gravadores de rolo, todos os discos que você imagina, todos importados, ali não tinha miséria para comprar discos. Então ali, na verdade, eu dei um upgrade legal, entendeu, você sai no buffet que você toca Bete Carvalho, de repente você, nada a conta, mas você entendeu, o upgrade foi grande. Embora tenha sido uma excelente escola, o buffet... Sim, claro, claro, e funciona até hoje, ajuda até hoje essa escola do buffet. E, na verdade, ali eu comecei a conhecer pessoas que frequentavam a casa, porque era uma casa assim, muito bem frequentada, era uma casa top aqui em São Paulo. Do lado do Regines, ali, a gente estava naquele cinturão, né, das melhores casas. Isso era em que ano? Isso, 86. Tá, ou seja, ali a área do jardim já era um negócio, já... Exatamente. E, assim, mas era muito chiquê para mim, entendeu, ainda não era aqui, ainda não estava, ainda não é isso que eu quero. Eu gosto de uma coisa mais pop, uma coisa mais à vontade. Mais vibe também. Porque eu ia ver o Cadico no Califórnia, eu estava numa casa fantástica, que qualquer um queria estar no meu lugar, mas eu ia ver o Cadico no Califórnia, eu falava, é isso aqui que eu quero, eu quero o povão, eu quero muita gente... Era mais vibe. Abaixar e o povo cantar, mas vibe que lá não tinha, lá no Ruf era tudo muito, sabe, os caras de Blazer, Jorge Armani, Whisquinho, pá, aqueles relógios Rolex, 10 mil dólares no bolso, no pulso. Então não era exatamente aquilo, aquilo não era a minha realidade. Você abaixa o volume para cantar, o que aconteceu? Aquilo não era a minha realidade ainda, mas eu aproveitei, aproveitei o trampolim e logo depois eu fui chamado para trabalhar na contramão. Legal. Então eu depois fui chamado para trabalhar na contramão. DJ Vadão, que tocou a primeira KC, na Sunshine Band. Agora, Vadão, a gente sempre pergunta acerca da música, o que remete e tal, você já falou que foi um grande momento abrir o show dos caras. Tem algum momento em que você também lembra dessa música? Primeira vez que você ouviu, lembra ou não? Ah, como eu disse aí antes, né, a galera indo atrás do rock'n'roll, eu quando vi isso aqui, eu falei, não, é isso que eu quero. E foi numa época assim que saíam várias coletâneas, né, e saiu That's A Way Alike, Shake, 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 que eram músicas do álbum seguinte, mas saíram tudo muito próximo, né, então eu me apaixonei logo de cara, sacou? Porque isso é uma coisa que eu me apaixonei logo de cara. Você acompanhou, isso eu só vim acompanhar, só vim conhecer, na realidade, há pouco tempo, nem sabia que tinha rolado um movimento contra a disco music nos Estados Unidos, algum momento assim, em que o cara encheu um estádio, é isso, né? Eles queimaram, quebraram, passaram alguns tratores em cima, lembro, lembro, sim. Que maluquice, né? Na verdade, é o seguinte, isso aí foi uma coisa feita pelos amantes do rock'n'roll na época, mas vou te falar uma verdade, estava saindo muita porcaria também, entendeu? Você tem a disco, a disco em si, ela tem muita coisa legal, mas tudo que é muito bom, todo o movimento que é muito bom, é seguido por muita porcaria também, né? House é a mesma coisa, muita coisa de qualidade e você tem uma infinidade de porcaria. Todo segmento é assim, e com a disco eu também fui. E, na verdade, eles não se conformavam, né? Os roqueiros, né? Aqueles... Os metaleiros, os metaleiros, os metaleiros, eles se conformavam, né? Exato, exato. Então, para eles, foi o dia da felicidade eterna, né? O dia que os caras fizeram... Quebraram o disco, queimaram, não sei o quê. Tem no YouTube, a galera que quiser saber, procura no YouTube aí. É que eu esqueci o nome desse movimento. É num estádio, eu não me lembro também em que cidade que foi aquilo, mas foi... Foi, foi... Na época foi bem comentado aqui no Brasil, mostraram bastante. Olha, tem uma pergunta aqui sobre o KC. Claro que tem Nexo, mas não tem Nexo. Eu vou fazer aqui para respeitar, que é a pergunta do nosso amigo Vander Filho, que está lá em Goiânia. Se você sente falta de gente, né? De bandas como o KC hoje em dia. Pô, muito. Muito, muito. E você... Você consegue destacar alguma para a gente? Ah, assim, do teu gosto, não que... Cara, não é nada assim que se compare, mas eu gosto do The Wanted, eu acho uma coisa legal, moderna, bacana, entendeu? Bem produzido, entendeu? O lance é isso, né? Quando tem uma boa produção, às vezes a gente pode até não tocar ou não gostar, mas quando você vê que o negócio é legal... Você pega o Daft Punk aí, fazendo um álbum agora, pô, que remete totalmente, né? É, aos anos 70, entendeu? Exatamente, exatamente. As produções aí, você pega o cara do Chique tocando, entendeu? É uma coisa que remete bastante, então são bandas de qualidade, sim. Muito bem. Valdão, prepara a sua segunda música aí, nós vamos voltar a falar do... Já está pronta a segunda música? Está uma babeta aqui, né? Cara, aqui... Essa aqui eu vou falar o seguinte, é talvez a música que eu mais toquei na minha vida inteira. Sério? Eu ia te perguntar... Eu toco até hoje, tocando muito flashback, você não tem uma noite que você... Não tem uma noite que você não toque essa música e na época de lançamento eu toquei... Ixi, a música eu estou mais... Estou querendo saber qual é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos saber. É uma babinha, né? Bom, vamos abrir o BG aqui para a gente aqui, ó. Ó! Ajetou? Tinha chutado essa? Não? Isso não tem jeito, né? Você toca em casamento, no velório, você toca em qualquer lugar, não tem jeito. E vai que vai, que vai que vai. Deu para o pobre e para o rico. Já tocou também com os caras, não? Fez a apresentação... É, o dele sempre foi mais... Não, New Order não, New Order não, eles sempre foram mais... Exato. Os caras estão falando da Kerbal. Chamou a pista agora, olha aí, todo mundo dançando então, passinhos e tal. Assisti, assisti dois shows do New Order, um aqui no Brasil, outro nos Estados Unidos, mas... É... Gosto bastante, é uma banda que eu gosto bastante. Trouxe até um álbum aqui também, que eu costumo dizer que é um álbum assim que não pode faltar para nenhum DJ. É isso aqui, né? Esse aí, né, exatamente, pode faltar nenhuma coleção. Mostra aí para o... Ele já mostrou aqui, mas tudo bem, isso aí, não pode... Não pode faltar nenhuma coleção. Isso, 1987, muito bem. E aí, claro, tem DJs que tem esse, tem o 12, tem o 13, tem o 14, tem tudo, exatamente. Tem algum disco que você não conseguiu ainda? Olha... Porque hoje com a tecnologia, mas que você não tenha conseguido melhorar a pergunta. Porque você falou, caramba, esse eu não consegui, e hoje está fácil, porque a gente tem... Tudo conseguiu, já era. Não, talvez é porque eu também não tenha sido um cara tão exigente. Ah, eu quero. Tem gente que só quer o que não existe, né? Eu não sou assim. Ou as lâmpadas da... Não, o cara sabe que foram prensadas 10 cópias, ele quer ter uma. Não, eu nunca tive essas loucuras. Não, mas tudo que eu queria ter, eu tive. Entendeu? Não me lembro de nenhum, assim, que falasse. Claro que sempre tem alguma coisa que... Mas nada que me lembre no momento tem. Olha, tem gente aqui mandando abraço pra você que dia 20 estaremos em Guarulhos. Opa, dia 20 em Guarulhos. É isso aí? Isso, na Flash 80. É uma festa que eu tenho tocado esse ano, eu toquei em todas as edições. Que legal. Entendeu? Desde a primeira, eles fazem uma festa uma vez por mês. E eu toquei em todas as edições esse mês. Muito bem. E vou estar lá agora dia 20, vou estar eu, o Kleber Barri, o que mais, o Mengo, que é o DJ Resident. É uma festa bem legal. Que legal. Flash 80? Na King, lá em Guarulhos. Muito bem, exatamente. Combinado pra chegar. E esse lance também do, vamos dizer, do flashback em si, do flash em geral, tem também feito aquelas pessoas que não se adaptaram ou que não gostam dos sons atuais e tal, a voltarem pras pistas e tal. Sim, sim, com certeza. Ontem eu estava conversando com uma amiga informal e ela me falou do clube ali na Penha, que nem sabia que existia. Esportivo da Penha. Esportivo da Penha, que é enorme, que teve lá RPM. Vou tocar lá agora dia 27 e vai ter o Traje a Rigor. O Traje a Rigor, você que vai tocar? Olha aí, ela me falou onde dessa festa, eu falei, pô, nem sabia que existia, disse que é enorme o negócio lá. É grande, gigantesco o clube lá. E eles fazem uma quadra, né, muito grande lá. Eles fizeram o RPM há uns três meses atrás. Isso, exato. E agora 27 de setembro vai ter com o Traje a Rigor. Que legal. E eu vou ter o prazer de estar tocando lá de novo. Muito bem, exatamente. Eu tenho tocado lá em todas as edições. Também lá? Eu toquei no RPM porque eu tinha outro compromisso, mas eu tenho tocado também. Pô, que bacana. Então, e Brasil inteiro também, quando rola? Eu tenho tocado bastante também, toco bastante pelo Brasil todo. O flashback lá do Nordeste é diferente do que você vai tocar aqui? É diferente, é diferente. Mas assim, eu diria que 30% é uma coisa regional. 70% é uma coisa global. E você já chegou numa pegada dessa, num lugar muito regional e que, caramba, o New Order não aconteceu? O que vai acontecer? Não, não, mas assim, sempre que eu vou, eu já primeiro pego dois, três DJs ali, vou tomar aquela cervejinha, o que que é legal isso, aquilo, 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 outro. Procuro saber o que que é o forte regional, porque essas coisas não tem jeito, não bate na trave, entendeu? Mas tem coisas regionais que se você não tocar, entendeu? As pessoas reclamam, então eu faço questão eu de tocar, entendeu? Não deixa o DJ Resident tocar, quero eu tocar o regional para as pessoas gostarem do meu trabalho e para eu poder voltar. Para eu poder voltar, exatamente. O Vander está dizendo que inveja de festas aqui em Goiânia, temos que aguentar o tal Vila Mix, que é sertanejo e tal. Mas Vander, olha, nunca é tarde para fazer uma festa aí de flash, temos aqui o DJ Vadão, Eu toquei bastante em Goiânia, no Café Cancún, quando tinha, né? Eu fazia inclusive noites de flashback lá, bem legais. Olha aí, aí Vander, já agita aí os caras aí agitam. Não existe mais o Café Cancún lá em Goiânia, mas... Então se não existe, abre aí, cara. Eu fiz muita festa lá, legal, flashback. O cara se tornou produtor agora, empreendedor, já é dono de DJ, já é pronto, exatamente. Café Cancún, DJ Negão, que ele está falando aqui, é isso aí. Ô, Vadão, e teve alguma festa desse naipe assim, que seja grande, que seja com bandas, que seja com alguma atração, que fosse, opa, essa, e acabou por não rolar? Tipo, KC você tocou, Donnie Warder não rolou. Tem alguma que... Não, assim, das grandes bandas que vieram, que havia uma oportunidade de ter um DJ. De ter DJ, né? Não. Porque você tocou agora na que teve o Jim Borroney, não? Estou enganado? Sim, o Jim Borroney duas vezes. É, exato. Você tocou, né? Porque o ano passado, né? Oito de novembro no Juventus, foi uma festa fantástica, foi o aniversário do Oxidense. Isso, Carlinhos Oxidense. Carlinhos, grande abraço pra você aí, tá? E o Jim Borroney era um cara, assim, que eu também tinha uma admiração enorme pelo trabalho dele e acabei me tornando amigo, né? É engraçado isso também. E ele voltou esse ano, isso foi em novembro do ano passado, ele voltou esse ano e ele tocou na Áudio também, lá e eu também tive a oportunidade de abrir o show. Também tocou lá. Que legal. Os dois shows. Exato. Eu tenho os amigos que fizeram a parte da banda lá. Ah, tá. Eles vieram aqui o Igor e o Cox que controlou tudo lá, foi bem legal. Na verdade, essa segunda vez foi a banda do Igor, né? Isso, isso. Exato. Uma banda brasileira, mas assim, com uma pegada gringa total. Eles tinham uma pegada muito legal. Com os metais, até o próprio Jim por surpresa. Com a qualidade musical do pessoal. Não, e eu, putz, eu sou uma anta. Quando eu, sabe, sei lá no... Ontem, puta, como é que foi ontem, eu esqueci disso, não fui. Putz, sério? Enfim, sério. Não, mas não é novidade. Eu só dou essas brechas aí. Eu e o Grace Caledon ali, que está ali quietinho. Não, mas ele é avisado, viu? Ele é avisado. Ah, é? Ele é avisado. Ih, mas é difícil ali, né? É. Ele é avisado. Ele dá um timaia, ele vira e mexe, ele dá um timaia. Ah, é? Ele fica muito preocupado com os papelzinhos que ficam colocando no bolso, ele fica muito preocupado com esses papelzinhos. Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas abafo o caso, abafo. O perigo é o papelzinho. O perigo dele é o papelzinho. Mas ele dá uns boizinhos, eu sei como é que é esse rapaz. Vamos lá, Vadão. Mais uma música que nós vamos colocar aqui, do nosso Batendo Prato com o DJ Urvadão. Eu? Aqui? Ah, estão perguntando aqui de discos, se você ainda tem, parou, vendeu? Tem, tem. Não, eu parei de comprar, não acho mais e só uma coisa muito rara assim que eu vejo, que eu gosto, que aparece. Em viagens, por exemplo, sempre... Em viagens, sempre acaba comprando alguma coisinha. Sempre acaba... Eu comprei a última viagem, comprei no Kurtz Blau, The Brakes, lacrado, entendeu? Um capa amarelo com capa e tal. Falei, pô, isso aqui tem que... Aí você tem que comprar, exato. Nunca vou tocar isso aqui. Porque você teve uma fase que você viajou bastante, né, Vadão? Sim. Pra trazer... Eu, de 89, que eu comecei a viajar, eu viajei muito. Tem sete anos que eu não viajo pra fora. Mas eu viajei muito, assim, coisa de... Todo mês, entendeu? Às vezes, duas viagens num mês. Eu viajei bastante. Viajou bastante. Trazia muito disco, equipamento. Era uma outra época, né? Sim. Uma época que você não tinha tanta facilidade aqui no Brasil, né? Eu trazia, vendia discos pras lojas, que vendiam aos DJs, né? Então, eu trazia grandes quantidades de cada peça. Mas já teve coisa que você não trouxe grande quantidade porque você falou, opa, esse aqui eu vou dar uma... Esse aqui são poucas quantidades porque eu serei exclusivo. Não, porque eu não vendia diretamente pros DJs, entendeu? Então, trazia pra loja e beleza. O meu interesse era ganhar grana mesmo. Eu trazia, meu, tinha quantidade e eu trazia. A briga, na verdade, era o Iraí que queria exclusividade com o Marquinhos da Pidense, que também queria. Ah, eles criam exclusividade. Aí eu trazia 100 peças, o Iraí queria ficar com a 100, o Marquinhos queria ficar com a 100. Falei, não, 50 pra cada um, entendeu? Então, você tinha que ir da parta-briga. Caramba, velho. Cara, era coisa assim de ninguém me buscar no aeroporto. Deixa eu te pegar. Eu quero tudo o que tem na mala, eu não quero nem ver o que tem na mala, eu quero tudo pra mim. Falei, não, não é assim, eu tenho que distribuir pra todo mundo. Olha só. Aí logo depois o Carlo Dallanesi abriu a loja dele também, comecei a fornecer bastante coisa pra ele. Então, foi bacana, foi uma época gostosa aí. Põe a próxima música, eu quero perguntar mais sobre isso aí. Deixa eu pensar. Exatamente, vamos lá. Aqui é aleatório? Aleatório, aleatório, tanto no quesito, não há uma ordem cronológica, não tem ordem nesse programa, o tono não fica aqui hoje. Então, beleza, esquenta a cabeça. O Anderson ali é o nosso fiscal. Olha, eu vou colocar um aqui que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora. Como o nosso fiscal não enxerga nada, velho, faz o que você quiser. É isso aí. Não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, uma coisa já de um outro momento meu como DJ. Por favor. Música eletrônica. Abre um pouquinho aqui pra gente ouvir aqui, ó. Olha isso. Olha aí. E até vou citar o nosso amigo que tá sentado ali de óculos. É o seguinte, eu tive uma fase que eu fui brincar de empresário, né? Tava tocando bem, tava ganhando bem e tal. Aí falei, pô, vou montar minha casa noturna e tal. E arrumei um sócio. E fui pra Campinas me aventurar, montar uma casa e tal. Uma casa gay. A gente ia montar uma cívola em Campinas, que já era uma casa de sucesso aqui em São Paulo. E eu me associei com o dono de uma cívola aqui de São Paulo pra nós montarmos uma em Campinas. Tá. E tinha tudo, tudo, tudo pra dar certo, mas deu tudo, tudo, tudo errado, entendeu? Aí você acaba perdendo tudo que você ganhou a tua vida inteira. Entendi. Tem que começar do zero, apostando. Aí fiquei muito, fiquei o quê? Seis meses sem tocar, entendeu? E é muito tempo, né? O dia que toca a atualidade, ficar seis meses sem tocar é um abismo, né? Acabou, exatamente. Aí eu comecei a tocar novamente e tal, mas eu tava totalmente sem referência, né? Não sabia pra que lado ia, sabe? A Vila Olímpia tocando uma coisa, sabe? Que não me agradava. Aí esse rapaz aí que... O de óculos, pra quem não sabe, é o Grace Kelly Dunn. Grace Kelly Dunn que está ali, exato. O instrutor aqui, ele trabalhava no Cabral quando eu fui chamado pra fazer o Cabral. Ele fazia as matinesse e eu fui chamado pra fazer a noite no Cabral e ele começou a fazer a sexta-feira junto comigo lá. Nós começamos a fazer... Ali eu comecei a ter uma outra visão de música, o que que tava acontecendo que eu não conhecia e foi através dele que a verdade abriu a minha cabeça pra um outro segmento e não as coisas que... Não as coisas da building, vai? Vamos dizer assim, que estavam tocando aquela charolona toda. Que a Vila Olímpia tava ali todo mundo. Todo mundo tocando a mesma coisa, tudo muito igual, tudo muito chato. Eu não gostava nada daquilo e na verdade foi através do Grace que ele começou a me mostrar discos, coisas que ele tocava e eu percebi a reação, foi por aqui que eu vou. Exato, hein? Entendeu? Olha que picudo, hein, meu? Nossa senhora, hein, meu? Caramba! Depois dessa vai querer um salário maior aqui. Aí, 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 aí. Pode pedir um aumento depois. Olha que legal, exato, exato. Mas depois eu fiquei sabendo que o trabalho que ele fez lá destruíram em uma semana, mas não pode falar, né? Ele não deixou falar aqui. Mas, enfim. Esse negócio de música é complicado mesmo, né? Porque às vezes o camarada pode afundar o negócio, não é, meu? Não, na verdade ali, o que acontecia lá no Cabral e o que aconteceu também nas outras casas quando tinha um DJ residente, né? Isso aí acabou hoje em dia. É, acabou. Ele, 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 eu trabalhava à noite, ele trabalhava na matinê. A matinê você vai educando as pessoas pra quando elas forem à noite, entendeu? Elas já têm um gosto musical formado. Perfeito. Entendeu? E hoje o que que estão educando essa molecada de matinê? Cara, só ouvir o que não presta. Você tá entendendo? Com certeza. Então esse cara quando ele, quando ele for frequentar um baile à noite, uma festa à noite, ele tiver a idade... Ele que vai achar que não presta. Ele não vai, ele não vai ter referência nenhuma. Você tá entendendo? Ele não vai ter referência nenhuma. E naquela época não, pô, o Gracie fazia um trabalho muito legal na matinê, o cara quando fazia dois anos, ele era louco pra ir de noite no Cabral. Aí, pô, chegava de noite e era fácil pra quem tava tocando, entendeu? Porque já tem o preparo, já tinha feito, sabe, aquela base, aquele trabalho de base. Exato, exato. Exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui que falou em Cabral, mas já admiro flashback. Por favor, pergunte se ele tem saudades da Toco. Aí é sacanagem, hein? Aí é sacanagem, é claro, tem muita saudade da Toco. É, né? Ali era... Foi a sua grande casa? Olha, foi, foi. Foi a grande casa, assim, que eu trabalhei. Que abriu portas também. Que abriu todas as portas. E, de repente, do nada, você tá trabalhando na principal casa de São Paulo, entendeu? Com os caras que eram realmente os donos da noite. Olha, dali a pouco, sai... Apareceu esse cara aqui na minha vida. Onde é que ele tá? Hum, aqui, deixa eu mostrar aí. Aí, de repente, do nada, aparece esse cara aqui na minha vida, né? Olha, 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 câmera, olha. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. Cortou aqui pra três, muito bem? De repente, é um DJ de bairro que vai dar pra Zona Sul, fica um pouquinho aqui. Corta aqui, isso. Olha isso, sobe um pouquinho mais, Radão, por favor. Olha aí, e era o lance bacana, né? De você ver as capas que tinham aquela sinergia, aquela iluminação. De repente, eu tô na capa, tô tocando na melhor casa de São Paulo, que dirá do Brasil, entendeu? De repente, eu tô na capa do disco. Que durou vinte e tantos anos. Que ganhou o disco de ouro. Aí, eu começo a tocar o telefone, sabe, é o cara de Belém do Pará, é o cara de São Luís do Maranhão, querendo que você vá tocar lá. Aí, você começa a falar, meu, opa, onde é que eu tô, entendeu? Então, a Toco, ela me deu essa possibilidade. Ela abriu as portas aí pra mim. Mas até você chegou lá, você passou por onde? Não, na verdade, a Toco, Contramão e Califórnia eram três casas do mesmo grupo, né? Certo. WTR. WTR, exatamente. E quando eu fui chamado pra trabalhar, eles já queriam me colocar na Toco. Falaram, gostamos do seu trabalho, queremos colocar você na Toco, mas queremos que você faça um estágio, primeiro com o Cadico, lá no Califórnia, pra ver o que ele faz, mais ou menos, que é o que nós queremos que você faça. Depois, você vai ficar na contramão, DJ francês, que era o DJ da época, você também vai fazer a mesma coisa e depois, enfim, você vai pra Toco e você vai ser o cara. Falei, tá bom. Fui, fiquei a minha temporada lá com o Cadico no Califórnia, fui pra ficar a minha temporada lá na contramão, só que o francês não deixou eu sair. Falei, não, você vai ficar aqui, você não vai pra Toco, coisa nenhuma, vai ficar aqui, tá aqui e tal. E essa briga, vou e fica, vai, fica, um ano e meio, entendeu? Um ano e meio. Porque o Tobal e o William, os dois eram sócios, e o William era a cara da Toco, o Tobal era a cara da contramão. Ele defendia a contramão e o William queria me levar e o Tobal não me deixava. Não, ele vai ficar. Então, isso durou um ano e meio até que a Toco foi reformada em 89, então 88, ela fez uma, passou por uma reforma muito grande, foi inaugurada, aí os dois me pegaram pelo braço, agora você vai. E reforma, acho que reforma, reforma mesmo, não é que nem aquelas reformas que o pessoal fazia, só pintava uma parede e já era. Uma reforma gigantesca. Na Vila Olímpia teve muito isso, né? Sim. Pintou a parede, mudou? Pintou a parede, trocou de nome, já era, entendeu? Exatamente. E a Toco passou por uma reforma muito grande e tal. Você chegou a, eu, desculpa, é só, na época do escorregador. Isso, exatamente. Depois que saiu o escorregador? Não, foi nessa época que você tocou. Foi nessa época que você tocou. Foi nessa época que eu fui, foi na época que eu inaugurou, que tinha até comercial na televisão. Eu só conheci, eu conheci a parte dessa, ou seja, não conheci pra trás. Exato. E aí eu trabalhei nessa Toco, eu cheguei nessa Toco, o escorregador. Que legal. Aliás, a Toco, não sei quem é que tava tocando, mas eu ia pros bares da Chique Show, lá em São Miguel, e a primeira vez que eu entrei na Toco, aí que eu falei, puta, fodeu. Eu falei, fodeu. Os caras lá perderam um e era um aqui. E era, eu não tive uma, eu não tive um acontecimento muito bom na Toco e eu tenho que te falar. Não foi por conta do DJ, certo? Estava eu com o meu Lecheval, o tênis do Baiano atual, na época. E na época os caras usavam todos os ribocs, lembra que a calça, não era isso? Não era isso? E a cabine da Toco, como era aquela, você via o pé do DJ, não é assim? E eu estou lá com o meu Lecheval, o tênis do Baiano atual, quando de repente a luz negra ofusca no tênis que estava furado. E nós tínhamos então um inverso de iluminação ali, não era só do que vinha de cima, era do que vinha de baixo também. Que beleza. E como eu fui um cara que nunca aprendia a dançar na vida, ficava lá parado, parecia uma entidade como o meu amigo Anderson ali e aquele negócio ofuscando. Então, essa é a minha única recordação ruim. Vou reclamar com o iluminador. É, reclamar lá com o iluminador. Aliás, época de iluminador, né? Que sensacional, né, Vadão? Pelo amor de Deus. Aliás, estive na abertura da Lotus, em que o Vadão fez a... Você que abriu lá, né? Você que fez a abertura que eu fui lá na terceira semana. Mas enfim. O Vadão fez a abertura, postei no meu Facebook... Há quanto tempo, não vejo uma abertura de casa noturna. Até filmei ali e aí postei. Cara, o que teve de gente curtindo e gente falando? Porque realmente as pessoas sentiam falta, né? Mas agora o que você falou é verdade. Um iluminador, ele ajuda a empurrar a pista, cara. Porra, velho. Exato. A gente não tem mais isso, não. Não tem, né? É, só o cara aperta lá, deixa ligado. Exato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes iluminadores. Ele levantava o disco aqui, ele já olhava. Já sabia o que ele ia fazer. Já começava a programar a mesa dele. Isso que era legal. Então ele acompanhava toda a batida da música, todo o break. Tudo que acontecia na música, ele acompanhava. Exato. Então era uma sequência, né? Na verdade, era uma coisa muito legal. E que, porra, faz parte, né, velho? Faz parte do negócio, né? Hoje em dia, vai abrir, vai, abre aí. Já vem tudo iluminado. Se bobear, a música dá uma queda grande, aquelas camas. Meu, o cara tá com o strobo ligado lá, tudo ligado. Ou quando você é uma atração. Nem se liga, entendeu? Que a música, sabe? É impressionante. A falta de atenção das pessoas que trabalham. E você sendo uma atração, o cara, naquele break, que ele podia dar aquela apagada. Não, ele acende. E outro problema. Com essa coisa do DJ virar uma atração, eles colocam o DJ lá no meio. E o iluminador, às vezes... Putz, aí você não tem o contato com o cara. O bom é você tá com o iluminador do seu lado. Lógico. Você tem que trabalhar com o iluminador do seu lado. E já quando o cara é bom, você não precisa falar nada pra ele. Exatamente. Quando ele é mais ou menos, você vai falar, olha, agora faça aquilo, entendeu? Exato. E assim vai. Mas, infelizmente, não. Eles colocam você com uma atração principal ali, entendeu? Só dá você. E só dá você, né? Todas as luzes e focos em você. E o iluminador, se bobear, tá lá atrás. Você nem sabe onde o cara tá. Arruma a próxima música aí. Enquanto isso, enquanto o Adão arruma aqui a próxima música, eu já... Vou perguntar pra ele aqui. Você já teve alguma desavença, né? Alguma briguinha com algum iluminador? No sentido de você falar, bro, o negócio não tá muito bom. Dá aquela apagada. Mete uma fumaça e tal, tal, tal. Uma vez eu ouvi, puta, é que os donos da casa, eles gostam de coisa acesa. Eles não gostam de muito apagado. E aí, eu vou perguntar pra você se rolou um contato com o iluminador que você... Não residente. Que você tenha sido convidado e chegou lá pra tocar. E, ô, dá uma amenizada aí. Não, não. Ficava tudo claro? Com o iluminador, não. Com o DJ, sim. Com o DJ, nossa, sempre, né? Sempre. Você vai chegar pra tocar, entendeu? O cara vai tocar flashback e tal. Então, ele toca tudo o que pode e o que não pode, entendeu? E depois quer largar na sua mão e... E, às vezes, quer tocar só um trechinho pra... Tipo assim, esse cara tá vindo ganhar aqui o que eu ganho o mês inteiro, né? Então, vamos ver se ele é bom mesmo. O cara frita tudo o que tem de música boa. E, às vezes, frita em trechinho. Só toca trechinho pra rolar que tu vai dar. Ele frita tudo o que tem de música boa, entendeu? E aí, na verdade, passei alguns apuros, né? Nesse sentido aí. Mas aí tem café no bolo, né? Aí também... Não, graças a Deus. Eu não tenho experiência pra reverter, mas... Comecei a me precaver em relação a essas coisas. Lógico, lógico. De, inclusive, falar pros caras quem que é o que vai fazer o wordplay. O que que eu quero que toque, entendeu? Exato, exato, exato. Sabe? Não é querer ser... Não, mas é. Qualquer artista... Porque isso aí atrapalha o seu trabalho, né? De repente, você tem uma coisa toda programada. Principalmente hoje. Eu trabalho tudo com vídeo. Entendeu? Eu não faço só o DJ. É o DJ e o VJ. Então, tem muita coisa legal que você prepara em vídeo. O cara vai lá, ele queima a música num momento errado. Quer dizer, você tá perdendo uma música boa numa hora certa e você tá perdendo um vídeo também bem legal que foi preparado, sabe? Exato, exato. Foi totalmente elaborado. Qual que é a próxima aí? Bom, essa daqui é uma música que fez parte do disco da Toco, desse aqui que eu já mostrei. E foi a música que foi o carro-chefe do disco e que fez a gente ganhar o disco de ouro, né? Imagino. E elas vieram pro Brasil e fizeram uma apresentação lá na Toco, lá na frente, lá onde você tava com o tênis lixeval. Espera um pouquinho, vamos saber aqui. Já já falaram aqui. Entidade, qual que é? Company B, Company B, que eu também imaginava, né? Olha lá. Aê! Entidade sabe tudo, hein? Entidade aí, bicho, é puta, entidade, meu, é foda, meu. É foda. Enquanto isso, olha, faz um beijinho pra gente aqui, produção. Pô, tá fudido, hein, meu? Dá licença, hein, meu? Mandar embora aí, caralho. Aí, aí, agora, quer ver? Foi um dos dias, assim, que eu trabalhei na Toco, mais cheio, assim, foi quando elas vieram. Foi na entrega do disco de ouro, na verdade, né? Pra gente, do... As vendagens de 100 mil cópias do álbum. E elas vieram pro Brasil, foi muito legal. Pra quem não sabe, na época, que as gravadoras lançavam os discos e vendiam a cerca de 10 mil, 20 mil, 30 mil. A partir de 100 mil cópias tinha algo, cara. 100 mil cópias você ganhava o disco de ouro. Disco de ouro, exatamente. E aí foi Campo Anibi lá? Foi Campo Anibi ao vivo lá na Toco. Vou perguntar pra vocês os negócios da Toco aqui. Gregão que levou. Gregão? Ah, bem. Saudoso Gregão. Oca Martins, boa noite, bamba, Adão. Lembro que eu e o Dodô, aqui de São José dos Campos, montávamos caravanas pra ir na Toco. Chegávamos a levar... Aliás, chegamos a levar dois ônibus pra Toco. Que legal. Pô, você que fodeu o dia quando eu cheguei com o Fusca lá e nunca tinha lugar pra colocar, né, velho? Pô, meu, tô tendo... E aquela pracinha, hein, velho? Pô, aquela praça. E aquela praça que você tinha que dar... Quantas voltas você não dava ali pra ver se alguma menina olhava pra você, cara? E não acontecia nada, muitas vezes, não é? Já fez isso, Gretz? Já fez, já. E você dava a mesma volta? A mesma volta, a mesma... Olha, todo mundo aqui já deu a voltinha. Até o Baretta já deu a volta ali, né, velho? Eu fazia isso na Silvio Romero. Ah, na Silvio? Ó, é outro rolê, né, velho? Aí, ó, a TV, ó, a gente lá na Vila Matilde e o cara... Pô, manda um abraço aí pro Oca aí, pro Dodô lá de São José. Toquei com eles aí, com o WU, acho que uns três meses atrás. Sempre muito legal tocar com esses caras aí. Que da hora aí, ó. Muito boa, muita qualidade. Ó, falando em Toco, claro que os caras WTR, William, Tobal, Romualdo... Romualdo. Eles trouxeram atrações que não eram na Toco, mas que faziam parte do aniversário da Toco. Sim, exatamente. Ah, sim? Eu nunca fui. Foi, foi, foi. Isso foi no Esportes Club, Corinthians, Palmeiras, onde que foi? Não, no Corinthians eles fizeram várias festas de aniversário da Toco. Da Toco. Mas assim, traziam bandas nacionais, né, sorteavam um carro. Eu lembro de uma vez, sortearam um Puma. Um Puma, exatamente. Quer dizer, lembro, fiquei sabendo depois. Teve um ano, teve o show do Kid Abelha, sortearam aqueles carros da Dacon, não me lembro exatamente qual foi. Nessa época eu não trabalhava ainda lá. Ah, você não trabalhava? Não, não. Isso, isso que eu queria saber. Ali do ano que eu comecei a trabalhar, o primeiro grande show, o aniversário da Toco, foi o Information Society. Lembro disso. No ginásio do Ibirapuera. Foram duas, foi uma sexta, um sábado, entre um sábado e um domingo, Information Society ao vivo no Ibirapuera, quando o Information estava no auge. E aí você já estava trabalhando ou já tocou lá? Eu já estava trabalhando, já abriu o show do Information no Ibirapuera. Seu maior público, lembra? Ah, eu acho que no Ibirapuera. Acho que foi no Ibirapuera. Grandão ali, né? Grandão. É para o Sacatoco também, 4 mil, cabe? Olha lá. 4, 4 mil. 4 mil toda semana. É, mas tocar no Ibirapuera era... Foi legal, né? Era legal. Ah, nem imagino. Quer dizer, hoje em dia, não sei, não sei te dizer onde caberão, aí, gente, no Espaço das Américas lotado, também já toquei várias vezes, ou no próprio ginásio do Ibirapuera, né? Ou no próprio Energia na Véia, quando rola lá no E&B, também é grande ali, né? Sim, sim, também é grande, também é grande. É grande. Não sei te afirmar exatamente qual é o maior público. Mas, assim, com certeza esse foi o mais marcante, né? Porque foi o primeiro grande público que você toca, né? Foi no ginásio do Ibirapuera. Você sair da pista da toco, que gera uma enormidade. Você vai para um ginásio do Ibirapuera lotado, bombeiro na porta, não entrava mais ninguém, aquela loucura. E você abrir o microfone e dar um boa noite para aquela gente, é um negócio sério. Olha que legal. Deve dar um zibi, hein, velho? Deve dar um... É um negócio sério. E aconteceu uma coisa, inclusive, engraçada nesse Information Society. O Hal Seixas tinha morrido naquela semana. O Hal Seixas tinha morrido naquela semana. E separando os discos à tarde para levar para o Ibirapuera à noite, em algum momento eu vou levar uma música do Hal Seixas. Porra. Mas nunca imaginei que fosse tocar. E num determinado momento da festa eu achei que era a hora. Falei, vou arriscar, vou ver o que vai acontecer. Aí parei, falei umas bobagens lá do Hal Seixas, né, não sei o quê. Pô, o Brasil está de luto, perdemos aí um grande... Falei, me preparei para levar uma vaia gigante. Aí eu soltei o maluco beleza. Putz. Cara, foi... Arrepia só de... Impressionante, cara. Negócio impressionante. O ginásio inteiro cantando a música do Hal Seixas e você abaixava e o povo inteiro cantava, cara. Não sei falar mais nada. Foi um negócio impressionante. Que legal. Você vira, uma festa que não tinha nada a ver com o Hal Seixas. Sim, total, total. Nada a ver. Uma festa totalmente de... Total, total. Foi arriscar mesmo. De Poperô, né, que nós chamávamos na época e o cara que... Amante de Hal Seixas detestava Poperô, detestava... Entendeu? O cara que gosta do Raul só gostava do Raul, né? E eu nunca imaginei que fosse ter uma reação daquela. Você, amigo que vai hoje em festas de música eletrônica, que esteve lá e que fica hoje, toca Raul, toca Raul, pede pro Vadão, porra. Já toquei, Raul. Já toquei, já toquei. Não é que esse cara não fica hoje. Toca Raul. Tem uma história engraçada do... Não sei se é do Grace ou do... Toca Raul, toca Raul, toca Raul. Porra, que música do Raul você quer? Aquela Hal, 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 Hal Seixas. Não é isso? Não, Hal Seixas. Era o Hal Seixas, não. O cara que estava Hal Seixas. Hal, 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 Hal Seixas. Esse também foi um hino. Lembra de alguma que você... Vadão deixou de entregar os discos na galeria, passou primeiro na Toco. Pra quem não sabe o que significa isso daqui, calça jeans e daquela esfregadinha do vinil aqui. Pra quem não sabe... Tocar primeiro. Ou seja, significa que você está ali abrindo... Está tirando o cabacinho do vinil. Essa é a realidade, né? Está abrindo ali o velcro do negócio pra tirar. Lembra de alguma que você... Vou tocar essa aqui na Toco. Lembro, na verdade, de uma que, na verdade, eu cheguei de Nova York, entendeu? E o Tecnotronic estava estourado aqui. Estava estourado no mundo inteiro. Só que o álbum, ninguém conhecia. Eu cheguei de Nova York e trouxe o álbum em primeira mão. Ou seja, o que estava estourado era Pump Up The Jam, mas ninguém tinha acesso às outras. Mas ninguém tinha acesso, ainda não tinha saído o segundo single ainda. E saiu o álbum, eu consegui um álbum. Que foi qual? Você lembra, não? Lembro. Lembra? Já vai até pôr aí. Vou mostrar já. Eu tive a oportunidade de tocar todas ali, porque estava tudo na mão o álbum. Mas a que a gente apostou e saiu tocando foi essa daqui. Vamos lá. Vamos até aproveitar um pouco uma vinhetinha aqui. Ó! Puta, olha essa vinheta. DJ Vadão. In the mix. Ó! Essa aí que eu falei, não, essa música aqui vai arrebentar. Eu tenho certeza que isso aqui vai estourar, entendeu? Eu toquei em primeira mão, essa daí ninguém conhecia. Todo mundo dançando o Pump Up The Jam. E eu vim com essa daí que ninguém sabia o que que era. Olha aí. Come on! Estou um, né? Também, né? Também, exato, exato. Teve no Brasil também, né? Eles, não sei. Então, eles vieram, aí vamos lá. Do Information Society, em 1989, aniversário da Toco. Em 1990, quem eles trouxeram? Tecnotrônico. Também no ginásio do Ibirapuera. No auge. No auge. Certo, louco. Que isso? Também no ginásio do Ibirapuera. Quem estava lá, beijou o show. Que tio aqui. Ah, é isso aí. Só que o Tecnotrônico foi uma coisa mais legal, porque a gente fez a turnê no Brasil inteiro. Eu abri todos os shows dele no Brasil, entendeu? Fizemos Goiânia, Brasília, Santos, Campinas, São Paulo, duas edições. Norte e Norte, não me lembro onde é que foi, Norte e Nordeste, não me lembro. Ou seja, rolou o Brasil. Que legal. Todas as apresentações do Tecnotrônico, eu e o Valtinho Bernarca, nós fizemos um bem bolado ali, entendeu? E tocamos aí pelo Brasil inteiro. Foi muito legal. Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui do Ricardo Viana, que evidentemente não vou fazer, que aí você tem que fazer lá para o Ricardo Crufe. Mas, você já tocou com muito cara ruim na cabine assim, não? Ah, não, cara. Às vezes de residente ou também de convidado. Mas você chegou lá e o cara... Convidado, pelo amor de Deus. Convidado, muito. Convidado, muito. Não precisa falar, Carlos. Convidados, muito. Mas muitos em que sentido? Habilidade, técnica, repertório? O que acontece é o seguinte, veja. Um vício e mais um pouco. Muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas, sim, arrogância também, mas muitas pessoas dessa nova geração, principalmente alunos do Grace, alunos aqui da Banho e tal, que vão, de repente, ter contato com o Vador a primeira vez. Sim. Então, tudo que a gente fala aqui, ou que a gente pergunta, é mais um toque para o cara se orientar. Sim, se orientar. O que ele não deve fazer, não é? Exatamente. Então, você já falou aí de músicas, para não queimar a música, para, de repente, descobrir o que o DJ que vai tocar na tua frente vai tocar para você não queimar o filme do cara, para você ser um bom profissional. De repente, você vai tocar com ele em uma outra oportunidade. Enfim, pode ser que dia após dia faça com que você seja, inclusive, o headline depois e ele seja o cara que vai abrir. Tudo pode acontecer. Então, quais as ações que você, não precisa falar o nome, mas não acha legal na cabine que já aconteceram com você? Não, já aconteceu muita coisa. O cara que chega com toda a arrogância do mundo, primeiro, você é o residente da casa, o cara chega como convidado e ele acha que ele é o Deus e você, entendeu? Você é um mero escravo, né? Você tem que estar lá para servir ele, o que ele quer. Claro. Ele diz, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, vou pôr minha bebida aqui. Peraí, Guilherme. Ele está calma nessa hora. Liga meu chapéu, né? Liga meu chapéu, liga meu chapéu. Ele já contou, né? Ele contou, ele contou. Liga meu chapéu. Exato, exato. Falou. Não sabe, eu liga meu chapéu, vejam batendo o prato com o Gris que ele dois aí. Exatamente. Então, tem muito cara e quando o cara começa a tocar, você vê que ele não sabe o que ele está fazendo, está completamente perdido, entendeu? Ele, na verdade, ele quer se impor para cobrir uma deficiência que ele sabe que ele vai ter. Entendi. Ele já chega, sabe, querendo ser o cara porque ele sabe que ele não vai ser o cara, entendeu? Ele sabe que ele vai apanhar naquela pessoa. Entendi. E, cara, muitas vezes, esses caras vêm ganhando o que você ganha no mês. Entendeu? É um marketing, imposto no carro. Exatamente. Esses caras vêm ganhando o que você vai ganhar no mês. E o cara vai perder a tua pista completamente ou vai vir o dono do clube encher teu saco. Vai, tira esse cara daí. Não, não vou tirar não. Você contratou. Tira você. Luiz. É, né? Tira esse cara daí. Não, tira você. Você que contratou. Você me perguntou se ele era bom para tocar aqui? Não, né? Caramba. Então, agora tira você. Então, caras assim que perdem a pista com uma facilidade incrível. Não tem o tato de olhar e saber o que tem que fazer. Entendeu? Vem com aquele repertório pronto, aquele set pronto, um disco atrás do outro. Se você embaralhar, tirar da ordem, o cara pronto. Ele já põe a mão na cabeça e eu não sei o que eu faço. Entendeu? E, nossa, há muitos, muitos, muitos. Pelo amor de Deus. Show. Tô colocando a DJ querendo se aparecer mais que a música. Mas, também, já toquei com caras que me surpreenderam, que eu achei que não ia acontecer nada e me deram uma aula. Entendeu? Que legal. Então, é. E também tem a humildade, também, de reconhecer e falar, pô, 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 pô. Daqui a pouco, cara, e o cara faz uma coisa que me surpreende tanto, cara, que você fala, pô, que legal. E aí, eu gosto de me surpreender. Eu gosto de me surpreender positivamente. Entendeu? Adão, é... Augusto V. Santos, sua pergunta é boa, segura aí, não precisa repetir, daqui a pouco eu vou fazer. Segura aí. Nesse aspecto, não sei se eu li, isso já faz bastante tempo, você foi um dos caras que ajudou a conciliação Mark e Toko? Não, na verdade... Conciliação, não, desculpa, conhecer o Mark e aí indicar... A contratação, sim. Isso, a contratação, desculpa, exato. A contratação, sim. Porque aí é algo que, de repente, tenha te surpreendido, porque você ser um DJ e falar, pô, pô, esse cara é bom, vamos atrás dele. Então, é nesse ponto que você está falando de se surpreender. Então, o Mark, ele é um cara... o Mark é um cara iluminado, né? Sim. Ele já na Sound Factory, na verdade, nós terminávamos o baile na Toko e íamos para a Sound Factory. Exato. Deveu o que estava acontecendo. Exato. Musicalmente, eu nem ia conseguir fazer aquilo nunca, porque era muito distante do que eu fazia, entendeu? Sim. Mas alguma coisa você conseguia aproveitar. Mas era uma nova tendência que estava ali, cara, não tinha como fugir, entendeu? E tinha uma peça-chave. Sabe? Tinha uma peça-chave que era o Mark. É, dá. E por mais que na Toko nós tínhamos, sabe, toda uma estrutura, tudo aquilo era um formato que já não era mais o que seria no futuro, entendeu? Exato. Então, eu levei o William, que era o dono da Toko, eu levei o dinheiro lá na Sound Factory. E o William sempre foi aquele cara, né? Todo o Lorde, né? Todo o Roberto Justus, né? Imagina ele chegando. Quem não conhece a figura do William Krum, que é o Roberto Justus. Imagina eu chegando com ele na Sound Factory. Com o Drag Queen. Cara com o pé de pato, andando com o pé de pato, aquelas máscaras do Alternate, entendeu? Uma hostess Drag Queen. Exatamente. Então ele falou, meu, o que é isso? Onde é que você está me trazendo? Eu falei, não, fica tranquilo que não vai te acontecer nada. Você vai sair vivo daqui. Exato, exato, exato. Mas, na verdade, eu levei só para ver o Mark tocar. Porque era um indiferencial. E nós fazíamos muita festa naquela época, chamava DJ Sparring. Lembro. Nós chamávamos vários DJs. Foi a única vez que eu fiquei bêbado na minha vida. Nós chamávamos vários DJs de casas diferentes e faziam um... Cada um tocava um pouquinho, era uma festa muito legal. E o Mark foi uma vez na tour, um DJ Sparring. Só deu ele. Mas, literalmente, só deu ele. Não deu um... Sabe, todo mundo passou despercebido. Só deu o cara. E o overnight já estava de olho nele, né? Então eu falei, não, o overnight ele não vai. É, o overnight. Aí levei o William lá e tal. E logo depois eles já acertaram. Fizeram a negociação. E o Mark veio para a topo, que foi um sucesso. Apesar que muita gente fala que não, mas foi um sucesso. Que não foi sucesso o quê? Muita gente fala que o Mark afundou a topo, né? Afundou? É, tem muita bobagem que se escreve aí, né? Que o povo fala. Mas não tem nada a ver. Ele fez um papel dele muito bem feito lá. Sim, sim, sim. Entendeu? Ele criou uma tendência que até hoje... Ele é o DJ do mundo hoje em dia, né? Perfeito, é perfeito. Se ele fosse ruim, ele não... Não, não teria... Exato. Não, parabéns. Não, e é legal estar falando isso porque o Batendo Prato também tem esse objetivo, né? Você vê, profissional, um puta profissional indicando um outro profissional, né? Então, coisa que é difícil, né? Também, né, Vadão? E eu vou te falar uma coisa. Põe outra música aí. O Vadão tá colocando só as Xtend aqui. O papo tá tão bom que eu não tô me esquecendo das músicas. Ô, Anderson, porra, você não é o diretor do programa, velho? Ah, eu não vou cortar o cara, né? Peraí, peraí, peraí. O que que foi? Eu não vou cortar o cara, né? E está saindo o microfone do homem aí? Sim. A entidade? Olha, nós temos até câmera pra nossa plateia hoje aqui, hein, Vadão? Então, Vadão, o primeiro... O primeiro não, não sei qual diria isso. Foi a única vez que eu fiquei bêbado na vida, porque só servia um cerveja lá, cara. Ah, é? É, e aí eu bebi três. Ah, é? Não, só servia um cerveja ali pros DJs ali e tal, e tal. Aí tomei três e acabou a minha vida. Já derrubou com três? Três, velho. É mesmo? Foi a única vez que eu fiquei bêbado na minha vida. Ô, fala aí, entidade, o que que você ia falar? Peraí, vamos ver se é entidade. Fala aí, tá? Segura o microfone aí, entidade. Eu não vou cortar a música dos caras, só porque a música do outro ali tocou duas vezes. Eu não vou avisar. Ela tá tocando aqui outra de fundo aqui, ó. Qual que é essa daí? House Nation. Aí é das moças. House Nation. House Nation, é isso aí. House Nation. Esse é o cara especialista em ler braile, não é? Aqui da BAM. É o único que sabe ler braile aqui na BAM. Por isso que ele tem o maior salário aqui. Ô, Vadão, perguntaram aqui... Bom, então falamos aqui de um profissional indicando outro profissional de se surpreender. E quem é que não se surpreendeu vendo ali o nosso afrinho, descendentezinho? É... Tocar, né? Porque era magrinho pra caramba, né? Então tem que falar. Marco Antônio. E tinha que levar embora depois, né? Tem o tempo, cara. O problema é que tinha que levar embora depois pro Cangaíba, né? Putz! Tem que levar embora pro Cangaíba depois. Como foi a experiência... Já, já vamos andar alguns séculos aqui, ó. Mas boa pergunta do nosso amigo Augusto V. Santos. Como foi a experiência com a revista DJ World? Ah, foi muito boa. Muito boa. A revista foi bem legal. Abriu muita porta pra mim também. É... E assim, na verdade a DJ World, ela veio pra suprir uma carência que tinha no mercado. Que nós tínhamos uma única revista pro mercado que tava muito grande. O mercado tava crescendo demais e nós só tínhamos uma revista, que era a DJ Sound. E nós viemos de uma forma inovadora, né? Nós já trouxemos uma revista com um CD encartado. Aliás, pega os CDs aí da entidade aí. Mostra aí. Aí, ó. Dá pro Vadão ali, dá pro Vadão. Olha lá. Isso. Dá aqui, dá aqui. Isso. Aí, ó. Aqui a produção saindo na câmera. Pronto. Aí, ó. Esses CDs, pra quem não sabe... Mostra pra essa câmera aí, por favor. Esses CDs, pra quem não sabe... Isso, isso. Pra quem não sabe, é da nossa entidade aqui, o Anderson Farias. Que, inclusive, o Vadão já está vendo ali, não tem pra levar embora. E como o Anderson não enxerga porra nenhuma mesmo, ele tá fundido. Exato. Vou botar um do Naldo aqui. Vou botar um CD do Naldo aqui dentro. Boa, Adel. É cego o Vadão. A gente tem várias capinhas aí. Olha aí. Então, na verdade, nós viemos com uma revista já totalmente diferente, totalmente colorida. Que a DJ Sound, ela não tinha um papel legal na época. Era a revista toda preto e branco. Nós viemos 100% colorida. Já trouxemos esse diferencial, que era o CD. No começo, eram músicas de pista, né? Que nós selecionávamos com as gravadoras. Depois, nós começamos a abrir o espaço pra produção nacional. Entendeu? O Ramilson tem música aqui, entendeu? O Renato Cohen, entendeu? Tem música dele na... Que legal. Inclusive, você citou que, independente desses artistas, muitas músicas foram lançadas nesses CDs e não foram lançadas em outros lugares. Sim, exatamente. Que legal. Não vou saber te dizer qual agora. Não, não, não. Não, relaxa. Foram muitas, mas a revista foi muito legal. A revista na época foi muito legal, fez um barulho muito grande. E assim, nós fazíamos muitas festas de lançamento da revista nos clubes. Porque aí tinha um CD, já tinha um material bacana. Exatamente, um CD. Isso eu viajei o Brasil inteiro, cara. Em cada lugar que até deu zumbida fazer lançamento da DJ World. Semana passada, nós tivemos aqui o pessoal da DJ Sound. E aí disse que a seleção das meninas pra ir pras festas era meia boca. A sua patroa tá aqui, mas não vai ligar porque já passou o tempo. A seleção da mulherada da DJ World era você que fazia ou não? Seleção da mulherada? Não tinha mulherada aqui, ia junto? Não, não. Pô, bicho. Pelo menos não era zoadas lá que os caras colocaram. Colocaram umas fotos das minas aí. Os caras estavam selecionando que, pela moeda, era melhor não ter mesmo. Não, na verdade, o esquema de festa era o seguinte. Nós íamos, eu como DJ, levava um outro convidado, entendeu? E era quantidade grande de revista pra distribuir. Pra distribuir acabou. Fartura pra galera e a gente tocava os hits e tal, fazia aqueles setzinhos. Fazia com que essas pessoas que, de repente, nem iriam às bancas comprar, já tinham ali um produto novo na mão deles. Na verdade, nós dávamos revistas, edições anteriores, claro. Claro, e pra que as pessoas passassem a conhecer o produto, passassem a conhecer a revista e fossem comprar. Você acha que... Eu sempre acreditei, tá ali o nosso manager que sempre vendeu festas ali, ó. Alexandre Cunha, vendeu festa pro Brasil inteiro, fez festa da DJ Sound pra caramba. Ó, pagamos várias contas, hein, Alê? Não é verdade? Mas também tomamos vários nomes. É o seguinte. Você acha que, hoje em dia, falta produto pro DJ trabalhar fora a música? Como você tinha, na época, os lançamentos, tinha a festa da revista, tinha o lançamento da Touco, que de repente você podia fazer num clube não sei de onde. Você acha que falta produto hoje? Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Não se produz mais produto hoje? Eu acho que a internet acabou um pouco com tudo, né? Tudo que era... Tudo que seria aquela coisa mágica. Pô, vai vir o pessoal da Touco pra cá. Pô, vai ter uma festa da revista. Hoje em dia, o cara entrou aqui, ele já baixou o CD inteiro. Aliás, quando você colocou o disco da Touco... O tempo de eu sair daqui pra ir pro aeroporto, o cara já baixou o CD inteiro. Quer dizer, já não... Vai dar... Não tem mais o... Sabe, já não tem aquele plus que tinha antigamente, entendeu? Sabe, o cara... Hoje em dia, o cara quer saber da minha vida, o cara, ele entra aqui e ele sabe mais do que eu. Ele entra aí e tem tudo na internet pra você saber de todo mundo que você queira. O cara vai te mandar um link que você não sabia. Exatamente. Então, sabe, perdeu um pouco esse... É. É muito legal, é muito bacana, mas ela... Já deixou algumas coisas pra trás. Aliás, o Vadão chegou e falou assim, tem pauta? Eu falei, tem. A pauta é a música. Porque se a gente vai na internet, é o que todo mundo já sabe. Então, mais vale aqui, é o nosso papo aqui. Ó, vocês têm perguntas pra fazer? Vocês estão com o microfone na mão? Ah, então não enche o saco. Fala uma boa aí. Fala uma boa aí. Só admirando aqui. Hã? Deu um branco. Será que dá uns brancos aqui na hora mesmo de você falar da música? Dá um bocão aqui. Fala aí, Vadão. Não, o Vadão vai tocar mais uma música aqui. Aliás, o Vadão toca aqui, os caras já vão lá, já tocam a música. Tinha uma outra pergunta aqui? Eu tenho, eu tenho, depois se puder. Você tem pergunta? Por favor, faça agora, Alexandre Cunha. Bom, primeiro eu quero fazer um elogio e depois uma pergunta. Então, por favor. Opa, vamos lá. Eu estive lá sábado, no revival lá do Cabral. Apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, mas eu tenho vários amigos em comum. E lá eu senti uma coisa impressionante, como as pessoas estão carentes de músicas boas. E de se divertir e dançar. Eu senti que lá na festa sábado, e queria que você respondesse, qual é a sensação de você tocar para uma pista que ela olha para você como um artista, como uma celebridade realmente, de uma maneira sadia. E que entende o que você está fazendo, né? Isso mesmo. E que não está lá pela droga, ou que não está lá para ver qualquer coisa. Não, eles vão lá justamente porque eles gostam de... Isso. Ah, é um prazer, cara. É um prazer. É uma noite que eu me preparo bastante, entendeu? Sabe, eu pego o computador, ouço várias coisas, procuro olhar o que eu toquei na última festa para não repetir. Sabe, eu gosto de tocar coisas assim que iam muito bem na época da toco, mas que hoje em dia, de repente, já não... O povo não toca mais, sabe? Ou seja, é arriscar em cima de algo que já foi e que muita gente não... Exatamente. Se eu tocar o Pump Up The Jam, todo mundo toca. Você vai tocar o New Order, todo mundo toca. Mas nem todo mundo toca o Beat Masters, que na época da toco foi um grande sucesso. Na época do Overnight foi um grande sucesso. E que tem gente ali que vai falar que não lembra. Entendeu? Então, você pegar o cara, surpreender o cara nesse sentido é gostoso. Lógico. Entendeu? Lógico. E essas pessoas, elas... Opa, deixa eu pôr mais um aqui. Por favor, põe várias aí, exatamente. O Vadão já trouxe a esposa, eu também já toquei a esposa. Então, não tem hora pra terminar o programa hoje. Quem que vai pagar a pizza hoje aí? E aí, Anderson? Pô, estamos falando com você, velho. Eu posso pedir uma música depois? Não, não, claro. Ih, sessão pediu, tocou aqui. Puta que... No dia do seu dia, ninguém viu pedir música aqui. Mas aqui é parça, pode. Só vou dar um boi porque o cara fez uma pra você hoje aí. Vamos lá. Tem Vic V aí? Tem. Não, mas daqui a pouco você... Calma, calma, calma. Só separar. Olha, tem gente aqui falando que viu o Viu tocando no canal DJ semana passada lá. Foi, exatamente. Da hora aquela molecada, né? Legal, pessoal bacana também. Você é tudo louco ali, né? Pessoal bacana. Você é louco. Eu não sei como é que eu consegui tocar alguma coisa lá, porque a cerveja era assim, uma atrás da outra. Meu, impressionante, cara. Mas a galera, meu, tratamento nota mil. Tratamento nota mil ali. A gente conhece. Muito bacana. Aliás, eu não bebo porque eu sou motorista da rodada, né? Então esses caras, pelo amor de Deus. Tem um cidadão lá que é careca como nós, que já tentou nadar já em lago, em festas. Fábio San? Não, não, o Del. O Del. O Joel, aquele... Sim, sim. Então, o Del, né? O Del já, 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 já. Enfim. Mas acho que ele não tá vendo o programa agora. Exatamente. Onde está a nossa querida Vicky V? Eu tô procurando aqui. Não, mas o que que tá de fundo aí que eu não tô conseguindo ouvir? Aumentei um pouquinho. Ah, aqui, ó. Pronto, peraí. Remete o que isso aí? Essa que tá tocando. Ah, uma época assim que eu... Que eu ainda tava no Casarão, entendeu? Eu tinha uma música que eu gostava muito, mas eu não conseguia tocar. Entendeu? Não conseguia tocar. Tá. Porque não cabia nas festas que eu fazia. Então, remete à frustração. Vamos dizer assim. Remete à frustração. Mas você já se deborou muitas vezes com casos em que você... Essa eu vou fazer pegar. Essa eu vou fazer pegar. E pela persistência acabou fazendo? Lembra de alguma? Bom, nosso amigo tá lá em cima. Ele morreu, né? Sim. Mas ele sempre tá aqui. Falou merda aqui, vai dar um tapão na sua orelha. Aqui porque a gente já tomou várias. Ele vai querer puxar minha perna de novo e vai falar que é dele, mas não é dele. É minha. Eu peguei o primeiro. Eu toquei primeiro. Eu insisti. Entendeu? E a gente acredita. Até porque a gente nem quer ir lá perguntar pra ele. O work to the bone. Entendeu? Ele vai falar que é dele até eu subir lá em cima e me pegar na porrada lá em cima. Mas é minha. Ricardo Guedes vai falar até a morte que é dele. Ele vai falar até a morte que é dele. Essa foi você que foi. Foi, foi, foi. Ah, mas é... Foi. É que também, se a gente for falar você, ele e aí o Badinha, eu acho que era uma briga boa, hein? Porque era foda. Era uma briga boa. Era uma briga boa. Três casos muito fortes. Eram muito fortes e era foda porque você ia na overnight num dia, você ouvia uma música que você e o Guedes não tínhamos tocado. Mas você ia na contramão, você ouvia uma música que o Badinha não tínhamos tocado. E você ia ouvir, caralho, isso que era o bacana. Isso que era o legal. Isso era o foda. Cada um tinha a sua exclusividade, entendeu? Essa aqui, por exemplo, ele morreu sem tocar, o Badinha nunca ouviu. Só eu tinha esse daqui. É o que ele pediu. Só eu tinha. Exatamente. Então, olha só. Não deu pra vocês aí. Poxa, aqui já... Na verdade é o Hold Me Back, na verdade é o Hold Me Back do S-Band e com o rap. E os caras achando que os mashups foram lançados agora. 2013, né? Ah, parabéns, hein? Pra você. Olha isso. Olha aqui, eu não acho de lugar nenhum. Essa música é foda, não sei o que. Olha aquele bacana. Badão, a tecnologia acabou com a magia de ser DJ? Não. Não. Quem perguntou foi o Oka, novamente. Isso aí. Eu acho que não. A tecnologia, na verdade, ajudou a quem não é DJ a se tornar. Entendeu? Facilitou a vida de quem não sabe nada. Sim. Entendeu? Mas quem sabe? Eu acho que a tecnologia só ajuda. Ajuda, né? Só aprimora o cara que já tem a noção. Até porque já imaginou você toda semana, a patroa que os diga, ia ter que carregar disco também. Toda semana levando bags de disco pra tocar, mobilidade, vai tocar em três festas. Eu não tenho problema nenhum com o formato do que tocar. Hoje, inclusive, até você nos vendeu uma controladora lá. É verdade. Eu tenho tocado com ela e sem problema nenhum. Não importa a mídia, não importa a pista, entendi. Eu tenho as minhas preferências. Mas o que importa é o que você passa pro público na pista, a forma que você passa. Sim. O que eu fico um pouco chateado é que determinados equipamentos facilitam demais a vida do cara e o cara não sabe nem o que ele tá fazendo. Entendeu? Ele tá preocupado... Que desestimulam ele a aprender. Desestimulam o cara a aprender, entendeu? O cara tá preocupado que a hora é que eu vou levantar o dedinho aqui. Exato. Mas ele... Tá fazendo tudo pra ele. Tá tudo pronto. Tem um set pronto ali pra ele. Então é complicado. Isso aí deixa a gente um pouco meio chateado. Mas eu não tenho problema nenhum. Mas isso também passa por um funil da contratação, que é o que você citou aqui e é o que eu acho que é o grande problema da jogada aí, né? Porque se você quer ser o piloto de Fórmula 1, amigão, você vai ter que passar pelo kart, pela Stock Blá Blá Blá, pela Stock Blá 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 Blá, Fórmula 1, Fórmula 2... Até chegar lá em cima, né? E hoje a contratação... Hoje a contratação é o amigo do amigo, entendeu? Porque é isso que é o complicado, né? Ou seja, você tira o magistrado pra colocar o... Exatamente. O que nem estudou. Exatamente. O que não sabe o ABC. É, esse é o momento. O que você tá tocando aí agora? Aqui é o Front 2, 4 2. Ah, o Front 2, 4 2. Bom. Deixa eu ver se é um ouvido aqui, né? Não seria a ideal pra se tocar na balada, né? Tava na sequência aqui. Não, mas aqui o Batendo Prato você toca o que você quiser, né? Nós tivemos o Alan Patrick que abriu com o que mesmo, a enciclopédia? É... Ainda bem que nós temos aqui uma pessoa... Nós temos uma pessoa aqui inteira... Porque eu não lembro. Muito bem, exatamente. Obrigado aí pela sua contribuição. Já comprou a pizza, não? Olha, essa daqui é uma que eu gosto bastante também. Fala. Olha outro parceiro aí. Outro parceiro, DJ Will. O programa hoje tá florido, hein? Quando nós estamos aqui sozinhos, se fodendo aqui, ninguém vem, né? Esse também. Ninguém vem aqui, né? Filhos da mãe. Então fala aí. Isso aqui é uma... Aumenta um pouquinho, né, gente? Isso aqui é quando eu comecei pra Nova York. Comecei pra Nova York, escutava essas coisas lá, ficava alucinado. Eu não falei de onde eu, amigo. Ah, você ia pros clubes lá também? Ia pra saber o que tava acontecendo. Não ia só na loja de escritas também. Ia nos clubes e a gente comprava um Walkman, ficava com ele aqui e gravava. Walkman, hein? Ia perto da caixa, quando a música era legal, que a gente gostava, ia perto da caixa, põe pra gravar, dia seguinte levava, põe pro cara da loja ouvir. Melhor do que aquela escritura da mãe que chega na cabine e fala, ó, toca aquela... Puta que terenema. Hoje tem o Shazam, né? Hoje tem o Shazam, exato. É, o Shazam que ajuda. Mas nem com o Shazam o nego vai lá e fala, toca lá, terenem, 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 porra. O Shazam ajuda, mas naquela época eu não tinha. Não tinha. Você ia pro Walkman e gravava e mostrava pro cara da loja. Walkman, pra você novo que está vendo esse vídeo hoje, Walkman é a geração... Quer dizer, não, hoje o seu iPod é a geração da geração da geração do seu Walkman, né? Um equipamento desse, vai no Google iPod. Mande um salve provadão. Pergunta pra ele qual a música que ele acha que marcou de 2010 pra cá. Ronald Pacheco. 2010 pra cá? Difícil, né, velho? Ronald, Ronald. Ronald. É, o velho é o velho. É, exatamente. Grande abraço. Parceirão, parceirão. Ah, cara, difícil. 2010. Isso é que é foda, né? Cara, uma música que eu acho que... Ela é pop, né? É bem pop, mas eu acho que o... Viva a Vida do Coldplay, eu acho que é uma música que vai ficar aí, entendeu? Uma música que você pode tocar em qualquer lugar que ela funcione. Cara, mas é incrível isso, porque... Ó, eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho músicas do meu playlist... Eu não sei se era 2010, 2009, não sei o que dizer, mas... Tem músicas dos meus playlists que eu realmente... Ó, é do caralho, mas se você perguntar o nome, eu não sei. E a gente ouve essas coisas e a gente sabe de tudo. É incrível, né? E também as músicas, por si só, não marcaram. Essa que você falou, é um ritão mesmo, assim, que bombou de uma certa maneira. Enfim. Ô, Ronald, fala pra nós a sua aí também. Tá pensando que a Sophie deu entrevistada aqui. Agora você fala aí a sua aí também. É isso aí. Passa mais uma aí. Isso é lindo, hein, velho? Agora a minha, meu, a qualidade MP3... Ah, você tem um vídeo disso aí também, não? Não, não, não. Nessa não? E esse lance do vídeo surgiu como, Vadão? Qual que foi a ideia? Dá uma inovada? É, na verdade, quando o Iraí me chamou pra trabalhar na The History, tinha acabado de inaugurar a casa e eu fui pra ser um dos residentes, né? Deixa eu tentar colocar mais uma aqui, que eu gosto bastante também. Também da mesma época, da mesma levada. E eu me surpreendi, porque ele começou a fazer, ele foi pioneiro nessa coisa com os vídeos, dentro de um club e tal, com três talões grandes e tal. E ele já trabalhava com o Serato. E eu achei aquilo muito legal. Falei, pô, eu vou nessa daqui, entendeu? Vai ser um diferencial pra mim. Aí, pô, começa um trabalho gigantesco, né? Porque, pô, você pegar o... Não é só pegar um vídeo e colocar isso aí. Sim, exatamente. Você tem que colocar dentro da versão certa. Você tem que trocar o áudio, muitas vezes. Você tem que tratar o vídeo. Aí eu comecei a aprender a fazer tudo isso, entendeu? Eu até então nunca tinha mexido com vídeo na minha vida. Aí comecei a baixar o software, entendeu? Comecei a olhar e tal. E hoje é uma coisa que eu faço brincando e eu gosto bastante, entendeu? Eu tenho muitos vídeos exclusivos aí. Meu amigo DJ Bareta também, tá sempre trazendo os vídeos legais aí pra gente. É, ó, que da hora. O Bareta trabalha também, ele faz o armáquio pra gente na minha festa de domingo. Ele tá comigo desde o começo do projeto. E no domingo flash, sempre passando também os clipes pra galera. Que legal. Ele também tem algumas coisas exclusivas que ele me passa. Hoje em dia já virou, na verdade, um troca-troca, né? O Cadique faz, passa pra mim, eu passo pra ele. Lógico, lógico. Eu tenho bastante dinheiro pra fazer. É uma pirataria saudável. Exatamente. Bom, nós temos aqui no nosso chat Márcio Zanzi e DJ Andy. Olha, hoje o chat também está... Tá vendo, Valdão? Tá vendo aí como que eu vou ler aí? Tá vendo só? Que bom, que legal. Gente boa aí no chat. É, exatamente. Ih, olha só. Isso é que é legal. Isso é que é legal e que hoje a gente também não tem. Oi, esse BG tá bom aí? Só você tá ouvindo também, né? Tá isso aí. Olha só. Pergunta pra ele da virada que ele fez do Planet Soul, na Overnight. Ou do Show Me Your Face, quando ele tocou também pela primeira vez. Isso é algo que, porra, a gente não vê mais, né? A gente consegue lembrar de viradas lá do passado, de músicas fodas, daquelas pegadinhas e que hoje, puta que pariu. Nem com 500 decks os caras estão... é foda, né? Usa o mic aí. Porque as músicas não marcam, né? Não marcam, né? Só passam. Exatamente. E aí o cara lembra de uma virada... O Gu lembra de uma virada minha também, da sound, que eu não lembro. E aí, o que você tem a dizer pra ele? Bom, qual que você quer? O Planet Soul ou o Show Me Your Face? Não, 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 eu acho que... Você não vai fazer aí porque você não vai... Não, não, não vou fazer aqui, não. Vou comentar. Na verdade, ele quer que eu comente, porque eu jamais parei de novo o que eu fiz. Isso é do caralho também, né? Não, na verdade, o Planet Soul, acabado de chegar o disco Novernight, e na verdade eu não conhecia a música direito, saí tocando e tal. E o Anderson tava ali do lado, né? Veram que eu ia me foder, né? Porque a música dá aquela parada, ela começa a perder a rotação e tal. E ele não me falou nada. Ele já sabia, mas eu não sabia. E eu já, pô, break ali, né, bacana, vamos sair virando, pai sai virando, ela começa a perder a rotação e você vai, vai, vai e não consegue. Aí virou aquele pagodão todo, né, aquela panelada toda, foi feio, feio. E, pô, e tava o Joaquim sentado ali, tava uma galera, né? Pô, tô pensando que é uma puta vida, olha, só pra foder o cara mesmo, né? Tinha um camarote, tinha um camarote cheio de amigos ali, eu passei vergonha bonito aquele dia. Ele vai vir aqui, olha. Deixa ele comigo. E o puto sabia o que ia acontecer e não me falou nada, entendeu? Puta sacanagem. E eu aqui, em Surana. Calma, gente, não é sambada. Calma, calma, é sambada. Agora o show Me Your Face foi o seguinte, foi o meu primeiro dia Novernight. Tá. Tá. Eu tive com o Anderson a tarde toda, nós fomos lá na loja do Carlos Dallanesi, lá em Santo André ainda, na Abside, comprou uns discos. Nós compramos, ele mostrou esse daqui, a gente comprou e tal. Legal, boa música. E aí, Badão estreou no Novernight e tal, 1995, o Novernight bombado e tal. Aí minha primeira música, eu falei, boa, vou abrir que o show Me Your Face, aquela que a gente ouviu a tarde. Pô, legal. Cara, eu coloquei, a música começou a tocar, quebrou a agulha, cara. Agulha. Imagina, um cara que não era o DJ da casa, chegou... Se liga no BG aí, se liga no BG aí. Entendeu? Primeira música que eu vou colocar, cara, 30 segundos de música, quebrou a agulha, foi, gastou, sabe quando... Onde, pô, velho? Tô pensando que você tá falando de viradas aqui pra... Viradas históricas, ele não lembra, né? Ô, filho da mãe, pô, velho. Mas beleza, faz parte, cara, faz parte. Não tem jeito. Mas aí, bicho, normal. Mas agora certo. Tirar o disco de um prato, pô no outro e pô, começar de novo e já era. Mas agora, sério, ninguém faz uma virada com o Capital Inicial e Será, deve ser, né? Capital Inicial e Será, porque Capital Inicial é uma música e Será é do região, fazendo a galera cantar na capela e ele mixando com o público da capela. Vadão dos meus heróis. Pronto, já fez aí. Corrigiu, né? Já corrigiu. Salvou o gongo. Quem foi esse aí? Não, o Ed, pô. Ah, o Ed? Ah, tá bom, tá bom. Não vai apanhar mais. Você sente falta dos coquetéis com as gravadoras? Não, é muito legal. Era muito legal, né? Era muito legal. Era o momento dos DJs se encontrar... Era uma forma de você fazer um... Criar um grande relacionamento entre as pessoas, né? Ali, muita gente saia empregada. De um coquetel de DJ, o cara que tava desempregado saia empregado, porque ali ele ficava sabendo porque alguém tava precisando. Ali a gente mostrava a música com exclusividade. Era diferente, era gostoso. Era uma coisa bem harmoniosa, entendeu? Já tinha, então, esse recanto dos artistas pra DJ empregar os caras? Aí já existia. Ah, já tinha, já tinha. E pro futuro vai ter isso? Já tinha. Foi no... Foi num coquetel desse aí que o Michel veio trabalhar comigo no Cabral. Entendeu? Michel Noy tinha trabalhado na ficha um tempo, tava desempregado, tava parado, teve um coquetel. Ah, não tá tocando? Você tá brincando. Não tá tocando? Não. Pô, tô precisando do cara no Cabral. Vamos pra lá? Vamos. Foi lá. Olha que legal. Entendeu? Fez uma história lá no Cabral Michel. Que bacana. Ó, o Marcelo Mendes aqui tá perguntando... Pergunta sobre TecnoWave, TecnoWave, TecnoWave. O que que é TecnoWave? Você sabe o que é isso? TecnoWave. Usava a base do Westman, alguma coisa assim. Ah, sim. É aquela que eu toquei, que o Thio Grace pediu. Que já tocou, Marcelo. Parabéns, hein? Está chegando bem cedo no programa. Você vai ver no YouTube depois que ele já tocou. Aliás, o Ronald perguntou aqui sobre os shows que a Toco promoveu e a gente também já falou sobre. Ronald, depois você volta a fita lá e vê no nosso canal no YouTube. Pessoal, não repitam aqui as perguntas através do chat, porque senão eu não consigo ver as outras perguntas, né? Então pode ficar tranquilo que eu sempre vou lendo aqui, mas se ficam repetindo eu não consigo ver. O Carlos Alberto Lopes Barbosa está perguntando aqui, ó. Vadão? Vadão, 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 vadão. Perdi. Perdi. Aqui. Se foi com você e com o Guedes que o Revival começou em algum lugar que ele escreveu aqui. Foi. Ah, aqui no Democrata. Foi. Tatuapé. Foi ali que começou o Revival? A primeira faixa Revival de São Paulo foi no Democrata, foi o Revival da Contramão. Só a Contramão. Só a Contramão. Nós fizemos cinco edições lá, uma sexta edição já lançando um DVD, que já foi no Espaço São Paulo, ao lado do Cabral. E aí, nesse meio tempo que nós fizemos essas cinco edições, a Toco resolveu fazer o Revival da Toco, trouxe um Tecnotronic no Espaço das Américas, já tinham mais condições do que nós, obviamente. Overnight fez o Revival lá no Espaço Ferrovia. Espaço Ferrovia. É isso, ali na esquina da Rua dos Trilhos. Isso, exatamente. Hoje eu andei uma igreja e trouxeram o Alternate. Caramba! Entendeu? E aí, eu achei que a coisa ia ficar pequena pra nós da Contramão, porque nós não tínhamos a mesma condição que eles. E como as três casas foram muito fortes na Zona Leste, eu sentei lá com eles e propus pra gente fazer as três. Vamos fazer o Mega Revival, Toco, Overnight e Contramão. Entendeu? E vamos juntar as três casas e fazer uma única festa. No Cabral, que cabe gente pra cada um. Não, na verdade, a princípio não seria no Cabral. A princípio seria uma festa fora. E chegou a fazer fora? Não, não. Ah, não chegou. A minha ideia, o meu projeto inicial era pra fazer no Moinho Santo Antônio. Entendeu? Era pra gente fazer essa festa lá. Mas aí a gente levantou custos e eles falaram, pô, vamos fazer aqui no Cabral e tal, já temos uma estrutura montada. Nós temos três pistas. E foi um sucesso, né? Primeira festa nossa tinha 4.300 pessoas. Que legal. Entendeu? E é um sucesso até hoje, né? É um sucesso até hoje. Rola umas três, quatro por ano, mas não é isso. Não, mais. Duas a três por ano. Duas a três por ano. Duas a três por ano. Exato. Eu lembro uma vez que até no Cabral abriram lá uma parede lá, não sei o que, você ia lá pro outro canto. Ele vai pro Espaço São Paulo, entendeu? Isso, exato. Dependendo da dimensão da venda antecipada, a gente vai abrindo outros espaços. Que legal. Mas o cemitério ali nunca chegará ainda. Não, ainda não. Ali não. O muro, não deu pra pular o muro ainda não. DJ M Flash, o Marco, que vai estar aqui, inclusive, dia 25 da mês, que vai estar aqui com o Carlinhos Cascatas, que quer falar tudo. Quer falar tudo. Quer falar tudo. Esse tem história pra contar, compara. Esse tem. Exato. Nós vamos começar o programa duas horas da tarde e não tem hora pra acabar. Tá perguntando aqui do jeito que a música está hoje, Vadão, como um todo, qual será o futuro da sua música aí nos próximos 10 anos? Então, tá pedindo uma dimensão sua de 10 anos. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que vai estar acontecendo daqui a 10 anos. O que eu sei, com certeza, é que daqui a 10 anos, se você perguntar alguma música de hoje, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. Eu mostrei uma música aqui hoje, o Casey, a capa primeira que eu toquei aqui. A música é de 1975. Nós estamos falando de quantos anos? Perfeito. Exato. Entendeu? É. São quase 40 anos. É. Então, sei lá. Uma música que perdura até hoje é a abertura de novela. Daqui, eu não te dou 10 anos. Daqui a 2 anos, se você perguntar uma música de hoje, que fez sucesso em 2014, ninguém vai pensar pra responder. É verdade. Então, como eu demorei pra responder, é uma de 2010 que você me falou. Que música que tá tocando de fundo aí que eu não tô conseguindo ouvir aí? Faz aí. Vamos lá. Aqui é o Bairro Stingley. Isso é? Não, é um house com um sample do Sylvester. Ó. Muito legal. Eu tocava no Overnight quando entrei no Overnight. Quando toco... É, boa. E você tinha falado até de videoclipe, né? Antes, ainda... Ainda chamamos de videoclipe? Porque... Ah, não. Estou fazendo confusão aqui com o hardware. Era Video Wall que tinha ali. Video Wall, é. Tinha o telão. Depois a novidade foi o Video Wall. Que na Toco tinha... Tinha, na Toco, no Overnight. Tinha a televisão pra cacete lá, né, meu? Os caras foram lá nas Casas Bahia comprar lá. O da Overnight, ele era móvel, né? Isso. Overnight, ele saia de dentro do... Isso. Nossa Senhora, hein? O que que é isso? E aí, foi pra projeção. Continuou hoje na projeção. Não, LEDs. Hoje é LED. O que que é lá na The History era o quê? A The History, ela tem telão convencional. E tem os LEDs. Tem TV de plasma. Ou seja, quando você conecta aqui, passa em todos os lugares ao mesmo tempo. Bacana. Tem TV de plasma. Tem painel de LED também. E algumas festas da energia, eu acompanhei uma que o Cadico tocou, aí passava num painelzão de LED atrás. Muito bem. O Adilson Leite, até hoje eu não entendi porque a contramão fechou, vivia lotada. Foi um choque na época. Pergunta pro Vadão se ele entendeu o Adilson Leite. Você entendeu o final da contramão? Eu entendi, mas não gostei, né? Principalmente porque fechou na minha mão, né? Ah, é? É, eu era gerente da contramão na época, né? Ah, não sabia. É. Não sabia. Eu trabalhei muito tempo na topo, depois quando o Guedes saiu da contramão, eu voltei pra contramão pra tocar e pra também ser o gerente da casa. E ela fechou na minha mão, né? Isso aí eu vou levar pro resto da vida, né? Mas foi assim, foi o momento... Mas atribuiu o quê? Não, não. Na verdade é o seguinte, a contramão era uma casa que ela tava entre a toco e a overnight. A toco recém-reformada, a overnight recém-reformada e a contramão precisando de um batom, né? Sim. Como diz nosso amigo Vital, um batonzinho e tal, uma maquiagem, né? E a gente já tava preparando isso, a gente já tava já fazendo os orçamentos e tal. Só que foi na época que estourou aquela onda de caipiródromo, caipirão, entendeu? Lembro. Em 1992. E aí os caras queriam, porque queriam montar uma casa dessa no tatuapé e foram lá procurar a contramão, entendeu? Foram procurar os donos. Ofereceram um negócio que pra época era extremamente lucrativo, que tava na moda. A contramão já era uma casa, não defasada, mas que tava precisando de uma reforma. Eles se propuseram a fazer toda essa reforma, iam colocar a marca deles lá, iam fazer toda a reforma, o pessoal da contramão, Tobal e William, no caso, não iam gastar nada. E eles iam ganhar muito dinheiro, porque aquilo lá, a contramão só abria de sábado e domingo. A proposta dos caras era abrir de quinta, sexta, sábado e domingo. Então a grana que ia entrar era muito maior do que entrava com a contramão. Com certeza. Então eles toparam, entendeu? Era o momento de se fazer aquilo, né? Então eles toparam, fizeram, ganharam muita grana, mas também não durou muito, né? Um ano e meio, depois fechou, aí virou bingo. Na época que você tava lá como gerente, quem que foi o último DJ lá na... O Décio Fofoca. Fofoca, exato. Muito bem. Prepara uma outra música aí. Nós temos aqui mais perguntas. Pra você que acompanha ao vivo, faz perguntas e algumas a gente lê, claro. Pra você que tá acompanhando hoje pelo YouTube, esse programa foi feito no dia 11 de setembro, caíram as torres, hoje tá caindo a casa aqui. As torres. Vadão que esteve muito em Nova Iorque, tem, né? Fui muito nas torres, inclusive. Foi muito nas torres. Graças a Deus que não esteve há 13 anos lá, porque, né, senão, é isso aí. Cleiton Santos tá perguntando se você ainda treina aí, ó, com as viradinhas marcadas ou hoje mais, nunca mais. Casa de ferreiro e espelho de pau, não tem? Que pagamento em casa? Não tenho. Muito bem. A esposa agradece. Tem discos lá no armário, mas não tem, não. É isso aí. Qual a próxima música que você tá jogando aí? Aumenta um pouquinho pra gente aqui. Não, tá rolando. Ah, ok, ó. Ronald, né? Ronald gosta. Muito bem. Beijezinho aqui. Pergunta o seguinte, Márcio Zanzi. Márcio Zanzi pergunta. Antes os clubes eram grandes marcas e despertavam paixões, fazendo seguidores fiéis. Hoje isso não acontece. O que que você... Qual a sua opinião a respeito? Eu acho o seguinte, na verdade, eles eram grandes marcas, né? Despertavam paixões porque você ia lá, você se identificava com o lugar, você se identificava com um DJ residente que tinha um estilo musical, várias casas com estilos diferentes. Pô, hoje eu tô afim de ouvir uma coisa mais pesada. Pô, o cara tinha três, quatro casas pra ir. Hoje eu quero ouvir uma coisa mais pop, ele tinha outras casas pra ir. Porque cada DJ, ele tinha uma identidade muito grande com a casa. Eu fiquei muito marcado o Vadão da Toca, até hoje se fala do Vadão da Toca, do Ricardo Guedes da Contramão. Exato. E assim vai. Hoje em dia não tem mais isso. Acho que o último grande nome que você fala, já dos anos 2000, que foi um grande residente que pegou uma fama como residente do... É o Carlos Dalanés do Sirena. Passou isso e você não ouve mais ninguém, entendeu? Porque hoje em dia são cinco, seis DJs numa noite, cada um olhando pro seu próprio umbigo, entendeu? Não tá preocupado com a festa em si, ele tá preocupado com aqueles 50 minutos, uma hora que ele vai tocar, entendeu? Muitas vezes toca o que o outro já tocou antes, o que ele já preparou aqui ou trouxe no pendrive. Então isso perde magia. O cara não vai gostar de uma casa dessa como ele gostou um dia da Toca, como ele gostou da Contramão, como gostou da Sound Factory, que pra mim foi um divisor de águas, entendeu? Na música, Sound Factory foi um divisor. Concordo, concordo com você. Concordo com você. Então, cara, as pessoas que frequentaram... E infelizmente mal valorizado, né? Não teve a valorização que merecia, eu acho. Sim. Mas pessoas que frequentaram esses lugares são pessoas que têm referência, né? E hoje em dia o cara não tem referência nenhuma, cara. Não tem referência nenhuma. Você vai em um lugar aí, entra um DJ e sai outro e você não percebe. Exato. Tudo é a mesma coisa. Exato. Entendeu? Ninguém para pra falar, pra dar um boa noite, apresentar, ó, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano. Hoje em dia não. Saiu, entra outro lá e já era, cara. Entendeu? Vamos olhar pro mixer e acabou. Todo mundo acelerado, entendeu? Olhando pro mixer e acabou. Olhar pra pista é detalhe. Então é isso aí. A diferença era essa, né? Você gostava de um determinado estilo, você sabia onde você ia e você sabia que você ia ouvir o que você gosta. Hoje em dia não. Hoje em dia isso ainda, de certa forma, você representa nas festas aqui, tá? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Ô, Ban, posso fazer um adendo aí? Claro. Esses dias eu fui fazendo alguns laboratórios, né, de... Fui a alguns clubes e festas e eu percebi uma coisa que a tendência é se piorar cada vez mais. Eu fui numa determinada festa e, assim, primeiro que as pessoas não estavam dançando para o DJ, que é uma energia legal e, segundo, pelo menos 80% da pista estava no seu celular. Então esse é o grande problema que a sociedade vai enfrentar daqui pra frente. Exatamente. As pessoas estão muito individualistas. Na nossa época, que a gente ia nas... Todas essas casas, nós passávamos a tarde inteira, primeiro, que roupa que você vai? E aí, nós vamos marcar o esquenta na casa de quem? Exatamente. Vamos fazer qual passinho, né? Vamos fazer qual passinho. Por isso que é muito importante, eu peço a vocês, organizadores desse tipo de evento, né, Ban, que jamais parem de fazer esse tipo de festa. E convido a vocês que estão aí, que são promoters, donos de balada, vá lá no Revival e, por isso, aprender como realmente se faz uma festa de verdade. Festa. Eu acho que o negócio tomou... Lógico, o dinheiro é importante, lógico que é, mas o dinheiro é uma consequência daquilo do bom produto e serviço que você presta. Exatamente. Esses dias eu fui num club, eu só vou voltar lá porque a Hosters me recebeu como realmente um cliente deve ser recebido. E muitos, eu nem vou voltar porque já começa que na entrada você já é mal recebido. Aí é pra não voltar mais. Exato. Então, infelizmente, é isso daí. Falar em Hosters, assunto aqui, contramão, a Luana trabalhou nessa época lá, não? Luana? Luana Maluchetti? Na Overnight. Na Overnight? Na Overnight. Eu lembro da... Luana na contramão, na minha época. Eu lembro da contramão. Ia dançar na pistinha. É verdade. Tinha uma pistinha lá na contramão, lá no fundo. Luana, Jerônimo, Xuxa, entendeu? Era a turminha, entendeu? Dos moderninhos, né? E depois a Luana trabalhou no Overnight. Na Sound, entendeu? Mas na contramão não trabalhou, não. Não como... Frequentava. Ah, só frequentava. Frequentou bastante. Olha, e é engraçado porque era um puta RP. Porque eu achava que trabalhava, descia junto pra ir pro metrô e falando, e aí, o que você achou hoje foi legal, foi bacana, não sei o quê, pô, e bola, pô, 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 pô. E seria a função real do promotor, né? Entendeu? E olha que bacana. Frequentou bastante, frequentou bastante. Na primeira vez que eu... Antes da Overnight abrir, porque eu trabalhei na contramão duas vezes, né? Eu trabalhei de 80 e... Final de 86 até 88... Spiller Jet? Groove Jet. Groove Jet, é, Spiller, Spiller. E é, ó. Estou vindo aqui, olha o BGzinho aqui, que o cara... Bom, vou melhorar essa merda aqui, produção. Vou melhorar esse bagulho aqui. A gente faz um programa de música que eu não posso ouvir a porra na mão. E Overnight não era aberta ainda, entendeu? Então, na verdade, nós perdemos. Quando abriu Overnight, nós perdemos um público legal. Público moderninho, mais transadinho, que era na contramão, foi todo mundo pro Overnight. Entendi. E a Luana era uma dessas. Era foda, era muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, que falaram, acerca da pergunta dos 10 anos, o DJ Cito Santiago perguntou pro Vadão, ó, pergunta pro Vadão como ele vê as festas de flashback daqui a uns 10 anos. Tocando as mesmas coisas de hoje. Exatamente as mesmas coisas. Não consigo, não consigo... A 97 tentou fazer lá no navio que você estava tocando, eu estava lá também. Aliás, puta festa, se Deus permitir. Deus permitir é se eu tiver dinheiro, porra. Então, assim, e tentou colocar lá a pista dos anos 2000 e tal, que não estava tudo isso e tal, tal, tal. Conta você mesmo. Exato. Então, você acha que isso vai mudar? Vai ser difícil, né, Vadão? Não, não vai. Vai ser difícil, né? Não vai. Talvez pra nova geração, a hora que essa geração já se cansar e curtir os flashbacks dos anos 2000. Não, essa é a sua geração. Estou falando da geração mais... Eu não vejo muito futuro isso, não. Eu acho que as festas vão continuar tocando as mesmas coisas. Eu não consigo daqui a 10 anos... Você já tocou em algum casamento que a noiva falou pra você, ó. Não pode tocar It's Rainy Man, não pode tocar Macho Man, não pode tocar... Já tocou? Toquei em um. Eu toquei nove horas. Puta que pé na areia, lembram? E não tinha que tocar isso aí. É foda, hein? Porque as pessoas não sabem que a noiva combinou com você. Essa é a questão. Entendeu? Eu toquei em um casamento, inclusive um cara que é... Claro que isso... Ele é locutor de rádio. Entendeu? Não vou nem citar o nome dele, mas ele é um locutor de rádio e ele me pediu exatamente isso. Ele falou, olha, eu quero que você vá pra fazer exatamente o lado B. Eu não quero que toque nada do que toque em qualquer casamento. Eu quero que... Não, pra gente não tem problema. O problema é que o público lá, às vezes, não tá esperando. Só que ele esqueceu de avisar pro outro DJ, né? Eu fiz tudo que ele pediu, fiz tudo que ele pediu, arrisca, tava tudo legal, funcionando. Aí eu... O outro DJ, na verdade, ele foi um convidado do casamento. Ele nem foi pra trabalhar. Puta que na merda. Aí, ó, deixa eu tocar um pouco e tal, beleza? Um cara parceiro da gente, lá da rádio e tal. Não, toca aí. Toca aí. Já vem com aquela, já. Todas. Todas que você pode imaginar em 20 minutos. E achando que tava mafando ainda. E achou que fez a pista. Eu falei, nossa, eu fui o cara. Exato. Nossa, sabia ele. Vadão, você lembra do programa Clip Trip? Clip Trip. Clip Trip. Onde vocês se apresentaram. Eu não sabia disso. Vadão, Valtinho Bernar, Caira e Campos, Badinha. Tá no YouTube. E até hoje, nenhuma TV aberta fez nada desse tipo. Que foi uma semana toda só falando da cultura DJ. É verdade? Foi verdade. Que legal. Não. Na verdade, o Beto Rivera, ele abria bastante esse espaço pros DJs, né? Aham. E como nós éramos os DJs das Casas em Evidência, a gente tava sempre sendo convidado lá pra participar do programa. E não sei quem que achou outro dia aí, colocou no YouTube aí. Tá até engraçado. Tá todo mundo lá, aquelas jaquetas amarelas. Você tinha cabelo na época? Já tava em decomposição. Isso é... Tem um cara aqui... Tem um cara aqui que... Já tava em processo. Eu não sei quem foi aqui, mas... Mas usava muito boneca na época, né? Isso. Você usou os bonecas, aquelas jaquetonas, DJ, não? Do Iraí, não? Não, né? Meus bonecas não importaram. Ó, desculpa. Aí, outro rolê. Os caras tão perguntando aqui dos carecas aqui, que tem quatro carecas aqui, se o negócio tá pegando... Se o negócio tá complicando mesmo. Mas, enfim... Mas a questão do fone também, a questão de, enfim, de, enfim... Vamos mudar esse papo aqui. O que que tá tocando aí de fundo aí? Isso aí foi uma música... Quem é que sabe isso aí? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Vai, enciclopédia. Hã? Ah, enciclopédia. É. Não sabe? Não sei. Deu branco. Aí, deu branco. Isso é um remix. É um remix de... Ó, os caras já postaram aqui, ó. Já postaram aqui, ó. Já postaram aqui o Clip Trip. É um remix meu e do Alex Hunt. Já postaram aqui o vídeo já no YouTube, já? É um samba. Toquei bastante no Cabral também, muito. Suí do Hunt? É. Olha que legal. Você entrou na produção, chegou a flertar lá? Cheguei, cheguei, cheguei a flertar. Fiz algumas coisas até legais, entendeu? É. Que deram resultado em pista. Fiz umas coisas com o Carlo Dallanesi, que saíram até em disco fora do Brasil. Mas produção é uma coisa que você tem que estar muito dedicado. Você tem que estar sempre, sabe, bebendo, procurando as coisas. Não dá pra você, ah, de vez em quando eu vou produzir um negócio. Não dá. Entendi. Você tem que estar o tempo inteiro mergulhado nisso e eu não tenho... Fala aí, Anderson. Já que vocês chegaram no assunto produção, eu queria saber, Vadão, aquele remix pro concurso da Pan, do Berlim. Ah, tá. Vou tocar ele aqui, então. Ah, esse remix era muito bom. Que fim levou o concurso? É. Como coisas no Brasil, meu amigo, não teve fim. Que fim levou. Na hora de dar o prêmio, ninguém viu o fim do concurso, né? Na hora de dar o prêmio? O Vital tava envolvido nisso aí, não? Na hora de dar o prêmio, ninguém. O Vital já fez muita festa assim, velho. Grande abraço, Vital. Não, na verdade foi um concurso promovido pela Jovem Pan. Era um de remixes, né? E aí eu e o Fabián escolhemos uma música, porque ele já fazia isso no casarão. Ele tocava uma base e soltava a outra lenta em cima. E eu falei, pô, vamos fazer um remix legal em cima disso e tal. Aí fizemos o remix, foi bacana, tocou muito na rádio, saiu no chart da revista da Pan e tudo. Mas na hora de dar o prêmio, meu amigo, ninguém mais falou no concurso, entendeu? Ninguém mais falou no concurso. E apareceu muita coisa boa na época lá. Esse nosso tocou bastante. Teve um outro do Dynamic Duo. Não sei se você lembra do Marcelo do Alexandre. Era uma dupla de DJs. Eles eram de Santos. E eles eram os reis da edição, né? Na Gillette. E eles fizeram um remix também do Pink Floyd The Wall na base do Snap The Power, que foi uma coisa fantástica. Também a ideia dos caras, genial. Foi legal. E também o deles tocou bastante, mas na hora do prêmio ninguém viu nada, né? Então, ó, foi a desdará. Olha, estão falando aqui que, ó, o DJI tá falando. Fizemos um remix do Alder Brothers para Overnight Remixes 3. Pro disco do Overnight lá com o Cuca. Foi uma comédia. Na Casa do Cuca. Na Casa do Cuca, exatamente. Exatamente. Falando em Casa do Cuca, nada a ver, né? Um amigo aqui, que passou já faz tempo, perguntou se você era amigo do Guedes e de frequentar a Casa do Guedes. No começo não, depois sim. Depois sim. Depois sim. Ele é a minha casa, eu frequentava a casa dele. Inclusive agora, quando ele faleceu, ele era meu vizinho. Morava muito próximo de mim. Sempre moramos ali na ZL, mas isso aí, ZL. O Guedes sempre foi do centro aqui e tal, né? O Guedes morou muito tempo na rua Itacolomi e tal. Mas agora, depois que ele estava junto com a Denise, eles estavam morando ali na Bel Ferreira, ali, em Tantapé. Muito bem. Pertinho lá também. Pertinho da minha casa. Adão, hoje o inconsciente das pessoas não procura identificação com o DJ nem com a casa, como você já falou aí e tal. Você acredita que os DJs têm a força suficiente para poder dar um caminho diferente para isso? Eu acho difícil. Hoje em dia eu acho difícil. Muito entretenimento, muitas opções e várias coisas, né? Primeiro que, na verdade, não é interessante para o DJ hoje ser residente de um clube. Não é interessante. Financeiramente não é. Financeiramente não. Entendeu? E o tempo que ele vai ter para fazer a casa, talvez o dono também não esteja apto a esperar. Exatamente. Exatamente. Bem complicado. Bom, então não está fodido, Luque. Vamos trabalhar com as coisas. Não acredito que isso vá mudar, não. Sinceramente. O seu filho, se quiser ser DJ? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Vai ser engenheiro. Sinceramente, eu não sei. É uma coisa que chegou de pessoal. Eu acho que a gente não pode... Não, com certeza. Não, era só uma questão. Mas é claro que se for DJ, primeiro não tem um filho, tem uma filha, né? Não, mas se... Ah, você já tem uma filha? Eu nem não sabia. Se tem uma filha de 16 anos. E se ela quiser ser DJ? Eu acho que o caminho hoje vai ser muito mais curto do que o meu, entendeu? Sim. Para conseguir chegar em algum lugar, o caminho hoje, talvez seja mais curto. Sim, conseguir, porque o mercado é muito amplo. Exatamente. Só que ela vai ganhar uma bíblia de conselhos, né? Do que fazer, do que não fazer. Do que não fazer, exato. Principalmente do que não fazer, né? Entendeu? Não acreditar, entendeu? Tem alguns verbos aí que eu ia ter que passar para ela. Exato. Ô, Vadão, que música que está tocando aí que eu não sei? O Remix. Ah, esse é o Remix. Muito bem. Olha aí. Bom, o Vadão surpreendeu aqui porque muita gente achou que ele ia tocar algumas músicas aí e se lascou, hein? Fala aí, Anderson, você é um deles, né? O que ele queria ouvir? Realmente surpreendi. O que ele queria ouvir? O que eu queria ouvir, não. Ele está falando da galera do chat. Você se ferrou muito dentro desse conceito aí dessa questão de profissão? Ou seja, para quem chegou agora os pais gostariam que fosse engenheiro e tal e ele seguiu uma carreira quase paralela que é a de DJ e o pai falou vai, meu filho, vai. Seus pais estão vivos? Meu pai. Seu pai está vivo. Muito bem. E aí depois que aconteceu, depois que você está tocando em Ibirapuera, aí meu filho é foda, não é? Ah, legal. Eu nunca tive, nunca tive assim. Mesmo... Você tem irmãos? Tenho, tenho. Mesmo tendo... Que são normais. Oi? Que são normais, não foram para a bolsa. Pronto, exatamente. Mesmo tendo uma certa rejeição no começo, nunca tive uma imposição não vai nem a pau. Certo. Nunca, não. É isso que você quer? Vai, se vira. Entendeu? Eu acho que você tem que fazer outra coisa, mas é isso que você quer fazer? Vai, faça. Exato. Mas faça direito. Lógico, exato. O Marcelo Mendes está pedindo para você colocar aqui um BG de fundo. Marcelo, o programa é do entrevistado, meu amigo. Não cabe a mim ou a você... Eu tendo aqui, eu ponho. Não. É o maior prazer. Não cabe a mim ou a você determinar aqui a música, brother. É, exatamente, Marcelo. É o BD, cara. Eu tendo aqui, eu coloco. Qual foi o pior recadinho que você recebeu na cabine para tocar a música? Pior recadinho? Pior. Já teve pra caçama, né? Eu odiava, eu odiava uma época que as pessoas vinham pedir lambada, né? Lambada? Mas na época você tocou os caoma? Tocou o chato, né? Você tocou os caoma? Não, isso não tocou. Nunca toquei, mas tinha gente que vinha pedir. A música que ele está pedindo inclusive é boa, mas... Você não vai tocar lambada? Não. Mas por quê? Eu não. E você não falava que era o próximo? Não. Essas pegadinhas eram que era... Não. Que o próximo sempre, né? O próximo nunca chegava. Não, não, eu não, porque o cara vai voltar, entendeu? Se você falou isso, ele vai voltar para pedir outra vez. Exato, exato. Ele pediu aqui. Ô, Marcelo, eu vou só colocar... Ele coloca se ele quiser, tá? É... I want to be your property, Bloomerceats. Opa! Muito boa, né? Back to back to sick, back to back to sick. Grande música. Muito boa, muito boa. Pronto, Marcelo! Vai dormir hoje todo gozadinho, hein? Pergunta para ele aí, Ban, se ele lembra das pegadinhas que faziam com o Barney quando ele, vadão, tocava o alarm clock e o disco riscado para a galera na Toco variar, vai a Rodrigo ou qualquer outro DJ que entraram depois dele com essa música. O Andy está aqui só para fazer a picunha do negócio. Você vai vir aqui, viu, gatão? Perigosa, perigosa. Viu, cat? Perigosa, perigosa. Esse garoto. Exatamente. Perigosa, esse garoto. Está perigosa, perigosa. Então quer dizer que tinha um disco riscado lá que era do Ricardo Copini que nunca foi devolvido para ele, emprestou uma vez e nunca foi devolvido. Muito bem. Você também teve uns discos que foram emprestados e com certeza também não voltaram para você. Com certeza. Com certeza, exatamente. A gente sabe de vários casos. Mas também peguei alguns emprestados que nunca devolviam. Que nunca devolviam também. Inclusive, queria mandar um grande abraço para o Tom Hopkins que United, de quem que é mesmo? United. Inner City. O álbum, que é muito difícil, está aqui guardadíssimo. Está certo? E a gente vai continuar guardando ele aqui no nosso depósito central aqui do banho, da atmosfera da entrada na terceira língua. Isso aqui é o cercado. Exatamente. Quem pediu essa música na realidade para você foi o Maradona. Maradona, 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 ele ia muito na Toco. Maradona? Maradona na Toco e na Contramão. Putz, fala em Toco, tinha aquele velhinho lá, cara. Buzan? Eu não sei o nome dele. Luzan. Luzan? Luzan. Putz, esse era flashback mesmo, hein? Nossa. Está velho? Está velho? Está velho já era. Está novo? Está novo? Pô, caralho. Está vivo? Ele já era, pô. Precisamos trazer ele aqui. Olha, se ele não morreu de um mês para cá, tá, porque eu trombei ele na Rua Augusto outro dia. Ah, é? Ele estava no ponto de ônibus. Precisamos trazer ele, cara. Ele estava no ponto de ônibus na Rua Augusto. Putz, eu imagino os filhos assim, ai, pai, preciso levar você para o baile da terceira, da terceira idade do caralho, meu. Ele leva para... Cara, ele dava um show, hein? Ele leva para o Love Story, pô. Ele dava um show, hein? Putz, que... E era fantástico, meu. E energia. E energia. Ele vinha te dar uns abraços tudo molhado. Ah, é, ladrão. Exatamente. Mas então, mas esse disco riscado aí era sacanagem mesmo. Então chegavam os caras lá, toca aí. Toca aí, toca aí. Quem já pegou? Lembra ou não? Ah, lembro. Bastante gente. Vários. Muito bem. Coloca mais uma aí da sua... Da sua... É... O que foi aqui? O pessoal está... O próximo bloco, discos que nunca voltaram. Olha isso. Mas tem umas músicas aqui também que são fantásticas, né? Bom, se eu... Se passou alguma pergunta aqui que eu não vi, poste aí novamente para dar uma checada. Música, ladrão. Olha isso. Essa era a abertura do Banana Power em 1979, entendeu? Muito bem. Olha, temos o vídeo do programa Crypto. Eu vou colocar na sequência. Calma aí. Só para a gente colocar um trechinho para quem estava no YouTube ver o mesmo vídeo. Essa era a abertura do Banana Power. Do Banana Power. 1979. Hurt is in fire. In the storm. Ainda não tinha aquela voz. Prepare-se. Ainda não tinha. Não, o Alex ainda não estava na área. Ele prepara e cê do Alex. Exato. Prepare-se. E a contagem regressiva do Brownack é a mais roubada do planeta. Puta que pariu. Todo lugar que você vai. Dez. Nove. Puta. Se ele ganhasse direito autoral e cêndo daquela merda. Aquilo eu nem sabia. Silvio Brownack. É, exatamente. Porra, seis mil. Se ele ganhasse algum direitinho sobre isso aí estava bem. Olha isso. Aí, Aderson, você pensando que não ia ter, hein? Agora uma que eu toquei bastante também do Hurt is in Fire. Vixe. Ó, o Canal DJ Brasil está aqui na sintonia. Vadão já falou de vocês aqui. Falou que queria tomar uma cerveja no programa. Não teve. Pois é. Lá é foda. Puta que... Não, lá, lá. Cara... É, os caras... Muito legal ali. Exatamente. Pior que eles me deram uns toca-disco para eu tocar. Eu, faz muito tempo que eu não toco com o toca-disco, né? É, lá. É, tem os toca-disco. Normalmente eu estou no CDJ e tal. E... Engraçado, né? Como você estranha, né? A vida inteira fiz isso, entendeu? Mas você estranha. A mesma coisa se você está num carro e você vai dirigir um outro. Exato. Aí você estranha a embreagem, você estranha o pedal de acelerador. Hoje o seu Raider, então, você toca-disco já há muito tempo que você já nem pede. É só o CD. Faz tempo, faz tempo. Porque não tem também. Chega lá, não tem agulha ou não sei o quê. Justamente por isso. Ou chega lá, tem um filho da puta que dá o disco riscado, né, Vazão? Justamente por isso. Entendeu? O CD, ele toca em qualquer lugar. Entendeu? Ou toca disco, não. Você tem que ter uma mesa legal. Senão, é complicado. Principalmente quando você tocava com um disco mesmo. Que pular. O vinil e tal. Ou com o Serato até tem uma facilidade. Mas na época do disco mesmo, dos 12 polegadas, era difícil. Exatamente. Ó, nós temos um pedaço do vídeo aí. Vamos colocar só um pedaço do vídeo aí pra gente ver. Pra você que está no YouTube não sair desse canal. Calma, calma. Fique aí. Precisamos muito da sua audiência, amiguinhos. Exatamente. Enquanto o vídeo não aparece ali, estou aqui falando merda. vamos a isso. Aí, a capiceta do Iraí com o DJ ali que não dá pra perceber. DJ mais dinheiro. Não dá pra perceber. Ei, ei, estamos conhecendo pela TV Gazeta mais uma edição do Clip Tripp. Flashback. E aí, Aranha, tudo quietinho aí embaixo. Zé Carlos Alemari, seu Sandana Jackson, Laura Rezante, todo pessoal, tudo ok? Caralho, não dá pra entender nada aí, mano. Puta aqui, parceiro. A gente vai ter a oportunidade de conferir aqui o grande DJ Okoku Iraí Campos. E aí, Iraí, tudo bem? Rapaziada toda aí, trouxemos o equipamento de primeira, já chegou por aqui, Batinha. Também Faltinho, o Wernac e o Vadão da Toko. Vamos fazer a grande festa aqui no Clip Tripp, tá bom? Tá certo? Então, pra começar hoje, a gente tem uma dobradinha com o Pet Shop Boys. Ô, louco, meu. Isso aí, do tempo em que... Quem é... Muito bem. É... O que eu ia falar disso? O lance dos videoclipes e dessa cultura DJ que os caras estavam falando assim, realmente sumiu, né, da TV, né? Teve ali uma tentativa do Voyage Dance, lembra? Voyage Dance, acho que era a produção do Kuka, era o Beto Keller que apresentava alguma coisa assim, né? Ah, mas eu acho que quem poderia ter dado um gás nisso teria sido da MTV na época, né? MTV nunca... Tava nem aí, né? Não era aí pra DJ, nem aí pra nada. Exatamente, exatamente. Olha aí, olha aí, DJ Vadão falando. Vamos lá. A casa fatura bem mais, um DJ fatura, sim. Tá certo? Então você que quer ser um DJ, olha aí, de repente, é uma boa profissão hoje ser um DJ. Agora é o seguinte, vamos começar o programa? Ah, passou ali, Exatamente. Beto Rivera, excelente comunicador ali, tava abafado aqui o negócio. Bom, mas agora nós temos a Bantv, a TV da música eletrônica e graças a Deus a internet está propiciando isso aí. Então nós temos que cada vez mais reverenciar aqui os nossos Mens, né? Os nossos Mens. Teve bastante contato com o Mens? Muito. Muito, né? Foi meu grande inspirador aí. Escolinha top, né? Ele foi o cara que, na verdade, eu escutava os programas dele e eu queria fazer aquilo. Cadê uma música? Acabou aí? Ah, não sei se acabou. Não, tá rolando aí. Tá rolando a música? Tá rolando. Então, vamos ver se tá rolando. Ó. Muito bem, mas pega uma de vocês aí. Pega uma de vocês? Não, pega uma sua aí, Vadão, por favor. Então, aí, escola com o Gregão. Não, não, não. Pega uma aqui. A que tá rolando é a sua, mas pega mais uma aí, escolha. Olha, o programa já está acabando. Nós vamos pedir pro Vadão selecionar mais umas três aí pra depois ele não falar que esquece de tocar alguma música. Se você tem alguma pergunta aí, você faz e eu seleciono aqui se eu vou fazer ou não. Certo? Exatamente. É, hoje não tem clip-clip, mas tem Bantv. É isso aí, moleque. Muito bem, rapaz. O Valdir tá dizendo que tem esse boné até hoje. Ô, Valdir. Caralho, foi daí que os caras do funk tiraram, velho. Exatamente, ostentação sem limite. Pior que é mesmo. Fica olhando, você fala, putz, é mesmo, eu me vestia desse jeito. E aquele DJ que ninguém percebia, né, velho? Na época que DJ ainda era taxado como um marginal, olha ali. Ele já usava aquela camisa com aquele DJ desse tamanho pra ninguém perceber e já aquela lata na cabeça pra refletir o... Mas ainda era uma maneira mais saudável do que hoje. O cara chega lá, você tá tocando, as cabines estão mais próximas e o cara chega, ô, eu toco também. Tá? E aí? Ah, eu... Então tá, né? Aí você... Então toca pra mim aqui, pô. Aí... E aí você tem que... É... Tá, e aí? Eu também tenho um Mac. Tá, e aí? Não, não é isso aqui, não. Olha aí, Vadão aqui em seu momento love. Exatamente. Parabéns, que eu apôo, mas vamos lá, vamos lá. Nós já sabemos, ó, sabemos, inclusive, que você fez uma seleção de lenta num desses... num desses bailes. Foi o Jim Rohn, não? Jim Rohn e fiz. Você tocou lenta, não fez? Olha aí, e como é que foi? Ô, sucesso total. Sucessão? Sucesso total. Ó, só não rolou a vassoura que o pessoal não tava preparado. Não, mas sucessão, pode tocar, pode tocar que o pessoal gosta. Faz parte da história. Lógico, pra cacete, é. Tínhamos duas seleções de lenta na toco de noite, entendeu? Aí o cara começou a furgar já. Agora que eu falei, separa três, ele vem aí em casa. Uma seleção na matinê e duas à noite. E vai que vai, né? Vai que vai. E é a hora de chegar. É que hoje tem a porra do zap zap, entendeu? O cara chega nas minas hoje, e aí, qual o seu watts? Porra, chega, troca uma ideia, pega, né? Esquece. Não rola mais, não tem mais. Vou fazer um cintinho lá na Otis também, tô preparando. Ah, é? Só tô esperando o momento certo que eu vou fazer uma... Tá muito legal ali o clube, tá muito bacana, exatamente. Olha, tinha um programa, aí falaram aqui de programa de TV, tinha um programa que era gravado na toco de terça-feira, tocava peacemaker. Tem uns caras aqui relembrando aqui uns flashbacks. Não lembro disso. Não é da sua época? Hã? Ah, o Voyage Dance foi feito lá? O Cuca chegou a fazer lá. Ah, não me lembro. Ah, exatamente. Ó, falaram aqui que as meninas corriam pro banheiro. Corriam pro banheiro quando, mano? Que história é essa aí, velho? Conta pra mim, conta pra gente aí, Admir. E essa época aí? Hoje, todo o baile de flashbacks, você consegue rolar um Chi-Light? Ah, consigo. Eu crio uma atmosfera pra isso. E vai que vai. Mas como você consegue... Obviamente, o talento a gente sabe que você tem. Você falou assim, você está num evento que tem quatro, cinco DJs na noite, tá certo? Em que você só tem uma hora, uma hora e meia e aí você consegue ali de boa e tranquilamente. Depende muito do horário que você está tocando. Sim, perfeito, claro. Isso é fundamental. Você vai tocar num horário que você... no horário pico da noite, você não vai conseguir. Mas se você pega o começo da noite ou o final da noite... Vai que vai, de boa. Ah, ele falou aqui que as meninas corriam pro banheiro na seleção de letras. Admir, você deve ser feio pra cacete. Na minha época, as meninas ficavam do meu lado. Elas corriam pro banheiro pra fazer um make-up e voltar bonitinho. cara, esse negócio de... A primeira menina que eu peguei num baile que foi lá num ponto de encontro, a menina fumava, rapaz. E eu não... Parecia que eu tava beijando um cigarro, velho. Puta, nunca mais quis pegar a menina em baile. É isso aí. Mentira, rapaz. Sério, 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 sério. Tá ali minha esposa que não deixa mentir. Mentira. Fala que você não pegou mais nenhuma fumante que é mais... Não, mas ó, posso falar? Ruim de Xaveco eu, hein? Nossa senhora. Ruim, velho. Ruim, ruim. Fala lá, ó. Já teve casos assim de eu estar trocando ideia. Vim um cara e falou amigão, deixa aqui eu fazer o serviço e pegava na frente. Deixa comigo. E aí depois ainda perguntava pra ela, e aí, foi legal? Cara, gente fina, né? A gente tratou bem. Mas o assunto aqui é de Nivadão. Vadão, qual música você já falou aqui de arriscar e deu certo? Fala uma aí que não deu certo. Que não deu certo? Aquela que fala, puta, fodeu, deixa eu já virar o jogo aqui. Cara, eu toquei uma vez na contramão. Na verdade, não era uma música pra tocar na festa, né? Mas era uma noite dos anos 60, tá? E tava lotada a casa, eles colocaram o pessoal pra fazer o cabelo da galera. Legal. Foi na época da novela Bambolê. Entendeu? E eles fizeram a noite dos anos 60, a decoração temática, tava tudo... Puta clima, tocando as coisas, aí o Tobal tava do meu lado. Ele falou, meu, toca o Roberto Carlos. Quero que vá tudo pro inferno. Eu olhei pra cara dele e falei, você tem certeza? Pô, pode tocar, meu. Eu era novo na casa, se acabar de chegar... O dono pediu, pô. O dono pediu, isso aqui provavelmente já tocou em alguma festa e foi o hit, né? Exato. Eu falei, você tem certeza? Você quer que eu vá pro inferno? Ainda brinquei pra ele, né? Você quer que eu vá pro inferno? Não, pode tocar, pode tocar. Aquele jeito dele comendo dele. Pode tocar, pode tocar. Eu falei, bom, vou lá do cara, né? O cara da onda casa. Peguei, pus a música e soltei. Cara, aí começou uma vaia. Mas uma vaia que ela começou a... Ela começou a crescer, ela começou a tomar dimensão, cara. Não era na pista, de repente foi na pista inteira e quando eu vou ver aqui atrás de mim também, né? Putz! No mezanino. Exato, exato. Era uma coisa ensurdecedora. Eu olhei pra cara dele e ele fez assim, ó. Se vira. Foda-se, se vira. Entendeu? Aí eu peguei outra música, pus o outro e a galera me vaiando, né? Pus o outro tocar disco, peguei, arrumei, peguei o microfone. Galera, vocês não gostaram? Não! Eu falei, não! Que até agora tá zunindo no meu ouvido. Eu falei, eu também não. Peguei, soltei outra e o baio continuou e a festa foi. E soltei a bonitona da noite lá e ficou tudo certo. Caramba, velho! Mas assim, pra lembrar de uma música que foi trash, foi essa daí. Foi essa aí. E quanto a... O Cadico falou mais ou menos isso, mas não vou falar da maneira que ele falou. Você acredita que o funk carioca seja hoje o boom que foi o rock nacional dos anos 80? O boom que eu digo assim, de ser a música, porque aqui quando a gente falou de toca uma música pra mim, o que mais o pessoal disse no chat aqui é toca funk, toca funk, toca funk, né? Que ainda tem. Você acha que tem esse boom mesmo em casas que não tocam? Ou seja, você tá lá na Lotus e de repente chega alguém pra pede e toca funk. Eu acho que na Lotus a gente não vai correr esse risco, né? Até pelo perfil da casa, o tipo de conduto que a gente quer ter com a casa não vai ter esse risco. Mas é um boom muito grande, mas eu não acredito que seja nada parecido com o que foi. Nada parecido com o que foi, né? Nada velho. Primeiro porque hoje nós temos uma internet, hoje você tem redes sociais, você tem N formas de divulgar essa porcaria aí. Sim, claro. Naquela época não. nós tínhamos um programa de televisão, entendeu? Dois, entendeu? E eu acho que foi muito legal aquela época. Nada para se comparar com hoje não. Muito bem. Olha aí, tocando o zap, certo? Lembro do Walkman que tinha e que tinha uma seleção de várias músicas, Tina Charles e os Gambao. Como que é? O La La La? O La La La? Tina Mary. Tina Mary. Essa também tinha uma sequência. na época que usava aquelas calças... Não, não era não era essa daí não, não era mongo. Puta aí. Os caras usavam os bocacinhos. É, não, mas não usava isso aí não. O bocacinho de meia branca. O bocacinho de meia branca. Exatamente, lá tinha isso, olha aí. O sapato do Isaac, não dava a fazer. Nessa época aí jogava fubá na pista. Total, é. Para dançar, para deslizar. O cara queria deslizar, né? Por isso que o bocacinho era fundamental. Ô, Vandeira, aqui, ó, em épocas diferentes não se compara. Sim, sim, não a questão da qualidade musical, a qualidade do boom, ascensão, das pessoas terem o aceite da música, né? E é uma, vamos dizer, é um público que a gente, de certa forma, não conhece, não tem contato, mas é um público muito grande, muito grande, vinde sucessos que aqui tem. Eu acho que hoje o funk, ele está comparado no começo dos anos, final dos anos 90 para 2000 com o que foi o axé. Uma coisa também que estava de suportar. É verdade. Sabe, você ia tocar em qualquer fé, ah, vai tocar axé. Aquela pirigueta que ficava na cintura. E tinha aqueles swings do bicho, swings não sei o que. Entendeu? Exato. O swing do bicho, swing não sei quem, swing não sei quem, tinha aquele monte de dança. Eu colocaria um paralelo do funk de hoje com o que foi o axé ali, mas nada que se compare ao que foi o... Aliás, lá na nossa... O rock nacional do Legião Urbana, vai. Total. Lá na nossa vila, lá na época do Canalua, que era do Vital também. Cara, o dia que eu mais consegui tocar dance lá, foram sete músicas, porque era só o axé da vida e não sei o que. Dava para tocar umas coisas velhas e tal, mas era dificílimo lá. E tanto que acabou não seguindo. Ô, vamos tocar mais duas aí que a gente... Sempre vai dando uma empurradinha, ele começou a tocar aqui umas coisas aqui que o Anderson já levantou da cadeira ali, já está com o passinho. Olha aí. Puta, aí os caras vão e cortam para o cara. Puta, era aqui um truque, porra. Era um truque aqui. Era um truque, os caras estão cegos aqui, exatamente. Anderson, quero lhe dizer que o CD do Naldo já está ali no meio das suas compilações. É verdade, cadê meus dítulos que eu não vi mais? Naldo Anitta. Bom, o Vadão vai escolher mais duas aqui e a gente vai finalizar esse excelente programa de hoje, que tenho certeza, se dependesse de música, amiga, nós teremos programas com o Vadão todos os dias e com muitos grandes DJs que a gente já trouxe ou traremos. e fazemos um pequeno um círculo. Fígado! Isso aí te remete a? Ele remete a Overnight. Overnight, né? A música tem a cara do Overnight. Não da minha época, entendeu? Era Overnight do Vadinho. Sim. Era muito a cara dele. E a iluminação também que ia junto. Quem era a iluminação? Quem é a como? Do iluminador? Ricardo. O Ricardo. Ricardo do Gordo. Mas ele tinha um apelido? Porra, não lembro o apelido dele. Ele estava lá sábado. Ele estava lá. Não tinha o apelido? Ele estava lá. Na Lótis também? E na Lótis ele estava lá também. Caramba! Olha! E aquela iluminação, né? Aquele volta para lá e volta para lá. Diferente, né? Que foda! Mas ali na Lótis está legal, hein, galera? Vai conhecer ali, Lótis. Morumbi, não posso falar porque não conheço, mas a Lótis tatuou a pé, pistinha gostosa ali com aquele... Como é o nome daquele cara que desce ali no meio? O Orion. Orion. Aquele é o Orion? Aquele é o Orion. Sério? Então tá bom. O Vadão falou, tá falando. Orion! Que desce. Ele desce até o chão mesmo. Tem que ficar algum caboclo lá para tirar o pessoal ali para poder descer o negócio ali. Muito bom. Estão perguntando aqui se tem sorteio hoje. Hoje não tem. Exatamente. Hoje não tem sorteio de nada aqui. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui no chat. Ô, Vadão, faltou alguma coisa a falar aí que não falou? Alguma coisa? Algum podre aí que tenha a falar? É, se tiver algum podre aí para falar, cadê? Aí precisa de uns três programas antes de começar a falar. Não tem nenhum podre do Andy para falar? Para dar uma queimada também? Pô, pior que não tem do Andy. Não tem? Não tem, cara. O Andy é o cara mais correto. Não dá. Ô, Ramão. Ah, eu tenho, eu tenho. Ele tá igual a gente. Caraca. Já tá. Ah, é? Ele tocando lá, você vê que... Ele tá com o cabelo piscina já. Você olha de cima e vê o fundo. Aliás. Corte piscina. Aliás, aliás, é... Muitas pessoas que não conhecem vão conhecer também o clube lá do Andy que é o Monoclube aqui na Baixa Augusta. É... Que mania de falar Baixa Augusta, né? E os puteiros lá é o quê? Lá pra Baixa é o quê? Lá em... Ah, lá é outro... É mais embaixo. Mais embaixo chique fala pro outro lado lá, porra. Aqui tá no meio. E, às vezes, o Andy faz lá a festa que é Back to the Dates. Back to the Dates. Já toquei em algumas edições. Isso começou onde? Overnight. Começou no Overnight. Back to the Dates. Exatamente. É... E vem aí a nova Overnight, né? Aproveitar que a gente já tá falando de Overnight. Isso, exatamente. Vem a nova Overnight em outubro aí na Vila Olímpica. Outubro? Outubro. Que legal. E diz que vai ser a mesma... Gomes de Carvalho. Vai ser o mesmo layout. Cara, o projeto muito parecido, muito dentro do que pôde-se fazer, né? Legal. Em locais diferentes. Lugar muito parecido, os carpetes na parede, né? Personalizado. Putz, que legal. O fogão que acendia. Tudo bem, muito parecido. Que legal, velho. Claro que com a tecnologia de hoje, alguma coisa de iluminação diferente e tal. Sim, sim, sim. Não vai ter um videoal. O Alien lá no meio, vai ter... Então, falaram aqui, falaram desse Alien desse não sei o que. Peraí, peraí, peraí. Orion é o disco. Não, peraí. O Alien é o disco. Orion, o disco chama Galax. Porra, Fernando. Fala direito. Orion... Orion é aquele que parece um peão, que ele se abre, entendeu? Que tem na Lotus. Que tem na Lotus. E tem o Galax também lá na parede. O Galax é o que fica lá no fundo, exato. E aquele que era uma... Parecia uma nave espacial. Uma bolacha, que tinha Novernight. Aquele é o Alien. 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 E vai ter Novernight novamente. Vai ter Novernight esse? Vai ter Novernight novamente. Você tá brincando. Tão perguntando se vai ter o tizinho do bar de cima. É, eu já não sei. Os caras do governo. E aí, já rolou convite pra você fazer alguma sessão lá? Ah, sim, não. Já, já tem. Mas não tem nada definido se vai ser uma residência, se vai ser... Não tem nada definido ainda. Esperar, não tinha caso abrir primeiro. Depois a gente vai lá ver o que vai fazer. Mas com certeza, eu, o Calico, a gente vai estar fazendo algumas noites lá. Não falando mal sobre isso, porque já fiz parte, mas não vai ser Overnight Cyberman, certo? Não. Não. Cyberman porque a Órdo passou por isso, a Sound passou por isso, a Overnight também passou por isso. Então, tem muita gente pensando que... Vai ser a Overnight de sábado, não a Overnight que foi de sexta-feira. Exatamente. Entendeu? Exatamente, exatamente. Sobermano pra falar aqui que já precisou entender. Não é o Overnight do Prod, não é o Overnight. Isso, exato, exato. Nada contra tem um... O Overnight do Company B. Do Company B. Isso, Zé. Na galerinha mais adulta, vai lá gastar uma graninha e tal, uma garrafinha e tal. Última música, DJ Valdão. Vamos de saideirinha aqui. Vamos. Ó. Já falamos dela, né? Já falamos dela no programa. É isso aí. Essa é minha, hein? Os caras que tomam a Revoltrio hoje não vão nem precisar tomar a Revoltrio. Ah, já, já. Os caras já estão na adrenalina milhão. Amigo, amigo Ricardo Guedes, onde quer que esteja, essa é do Vadão, essa é do Vadão, essa é do Vadão. Falar o que você quer dizer. Bom, queremos agradecer imensamente o Vadão que esteve aqui com a gente hoje. Prazer. Já foi convidado aí em outros carnavais, mas sempre com compromissos. DJ bom é isso aí, tá sempre tocando. E hoje tivemos a imensa satisfação de ter aqui ao vivo, no Batendo Prato, pra você, molecão, que tá chegando aí. Isso aqui é uma história viva, que tá aí hoje, fazendo um trabalho digno, como DJ, como DJ deve ser, tocando música, pra fazer as pessoas dançarem, pra fazer as pessoas se divertirem, incentivando novas culturas no que tange ao gosto musical. Isso que é o que prevalece aí no DJ. Não tem nada de mãozinha pra cima, não tem nada de copinho na mão. É música, é um trabalho, que você olha e fala, caralho, filho da puta, quantas vezes a gente ali, atrás da cabine do Vadão, erra, 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 e não errava. Já estamos aqui repetindo isso. Então, Vadão. Tocando pro Pete andar sozinho, anda, né? E perdi a oportunidade de estar na overnight nesse dia. Perdeu. Mas essa aí não foi a única, não, viu? Outro dia a gente conta outras. Ah, é, né? Exato. Tem outras aí. Mas tem muito mais coisa boa pra falar. Como diria a Cláudia Sef, todo DJ já sambou. Já sambou pra ganhar. Deixa o seu finalê pra galera aí. Vamos lá. Só mandar um abraço aí pra todo mundo, agradecer todo mundo que tava no chat, vários amigos aí no chat, né? Não vou citar nomes, senão vou esquecer de um e de outro, vai ficar chato. Mas é legal a gente estar podendo participar de programas desse tipo, podendo falar um pouco da nossa história aí. E dos futuros projetos também, do que a gente faz hoje, dos futuros projetos. aproveitar e convidar todo mundo aí que quiser conhecer um desses meus projetos. Domingo agora, lá no Cabral, a gente tem a festa Domingo Flash, festa que já tá aí, né? Que tá há quatro anos. Sempre aos domingos, das sete à meia-noite. Faço essa festa uma vez por mês. A Baretta toca comigo desde o começo. A gente toca anos 70, 80, 90, em todos os estilos, entendeu? É uma festa muito gostosa. Você que gosta de sair, mas não tem com quem deixar o seu filho, pode levar, porque lá a gente tem o espaço Kids. Que legal! Entendeu? Tem monitor, tem entretenimento pra criançada, enquanto você vai pra pista dançar. Show! Muito bem! No Cabral, então, uma vez por mês. Negócio diferente que a gente tá fazendo e tem dado um resultado muito bacana. A gente fazia no Stones, fiquei dois anos e meio, quase três no Stones. Tô agora no Cabral e tô fazendo também algumas edições itinerantes. Muito bem, isso aí. Fazendo a Lotto também. Perfil do Facebook tem dois lá, Vadão DJ e DJ Vadão, é isso? É... Uma coisa assim, né? Ah, Vadão são os dois primeiros que aparecem, não tem muito segredo, não. Exatamente. Entendeu? E aqui é a revista DJ World, que eu tô levando embora, né? Valeu, Anderson. Perdeu o Playboy. Eu já quero agradecer ao nosso amigo, entendeu? Pelos CDs da revista DJ World. Isso aí. Que ele me presenteou. Exatamente. Mas, Banes, obrigado mesmo pela participação aí. Obrigado a você. Espero voltar outras vezes e espero não demorar tanto assim, né? Porque eu sei que a Canseira foi eu que te dei, o convite foi feito há muito tempo. Mas depois eu quero que você venha pra fazer uma session com os vídeos pra gente fazer essa mistura toda e aí tocar, escabar, vai ser legal. Todo mundo aqui mandando um grande abraço, não vai dar pra falar a todo mundo. Obrigado pra você que esteve no chat. O programa é feito às quintas-feiras ao vivo na BAM. TV, a TV da Música Eletrônica e depois vai pro nosso YouTube. Vamos deixar esse beijezão aí. Valeu. Obrigado, Vadão. Valeu, gente. Valeu. 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 Valeu.